Olá, amigos! E aí, como vocês estão nesse sábado? Tudo certo por aí? Me digam, quem já está aí online, me digam se a live está funcionando, se está tudo certo, se está tudo indo bem, que eu não sei. Confesso pra vocês que eu odeio fazer live. É muito estranho ficar falando basicamente pra câmera. Quer dizer, eu já faço isso que eu gravo, né? Mas, particularmente ao vivo, assim, eu me sinto muito bobão. Então, é isso. Eu não sou muito bom pra fazer live. Gravar vídeo tem as suas dificuldades porque você tem que acertar o texto e tal. Eu fico lendo o texto que vai passando. Tem que roteirizar, que é muito difícil também, né? Muito tempo de pesquisa. Mas, pelo menos, enfim, se você erra, se acontece alguma coisa, se você fala alguma coisa idiota, dá pra cortar. Na live, não. Então, é mais pressão. Mas, muito obrigado por quem está chegando aí. A Luísa falou que está funcionando assim. Muito obrigado. Obrigado. Ai, peraí. Muito obrigado, Clisson. Clisson. Seu conteúdo é muito legal. Valeu. Pô, bem durante o jogo do Fla-Flu. É, foi mal. Era pra ter sido um pouco mais cedo a live, mas eu acho que ia atrapalhar o jogo de qualquer jeito, né? Sinto muito. Vocês vão ter que fazer uma escolha difícil aí. Mas é que eu também não sou, lá, muito ligado no futebol da bola redonda, né? Inclusive, eu sou muito mais da NFL que a minha camiseta aqui do futebol americano. Eu gosto mais. Eu gosto de futebol tradicional, mas eu torço, infelizmente, pro Curitiba Futebol Clube, que é uma tristeza sem fim. Então, não tenho motivos pra ser feliz. E aí, fui pra NFL, do qual meu time também é uma droga, mas, enfim, eu gosto mais do esporte. Inclusive, o Giants é o time do George R. R. Martin. Ele torce pros dois times de Nova York, os Giants e os Jets. Especialmente pros Jets, eu acho. Enfim, os dois times são horrorosos, então, enfim, dá na mesma aí. Mas é isso, pessoal. Obrigado. Tô esperando aí o pessoal ir chegando pra gente começar, de fato. Enfim, valeu. Valeu, melhor maneira de passar a noite aí. É isso, pessoal. Então, sobre o vídeo de hoje, inclusive, ó, se vocês ficarem aí até o final da live, no final da live eu vou dar um spoiler aí sobre o futuro do canal, que pode ser bem legal. Que envolve lives, inclusive, olha só. Mas, sobre o vídeo, sobre essa live aqui, era, na verdade, um vídeo que eu tava fazendo. Eu já tinha visto alguns vídeos sobre teorias horrorosas das Crônicas de Gelo e Fogo e eu resolvi fazer um vídeo sobre isso. Então, eu tava lá escrevendo meu roteirinho, já tinha escrito uma boa parte. Inclusive, acho que eu posso até mostrar pra vocês que eu tenho ele aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Sim, eu quero compartilhar a tela. Acho que ele vai compartilhar. Esse aqui é um docs que eu tinha um roteiro do canal. É assim que eu faço os roteiros. Depois eu coloco num teleprompter e leio. E aí eu já tinha feito, basicamente, metade do roteiro quando eu percebi que o roteiro não estava bom, que estava uma droga. Porque é muito ruim falar sobre teorias que você não concorda, assim. Por isso que quando eu trago alguma coisa pro canal, geralmente é alguma teoria, alguma ideia que eu gosto já, ou que eu tenha algum interesse, né? Trazer, comentar uma teoria que você acha ruim é muito difícil. Então, eu falei, putz, tá muito ruim, só que eu acho que o tema é divertido, né? É legal falar sobre teorias tanças, porque às vezes elas fazem a gente pensar. Então, eu resolvi daí não fazer uma live, não fazer um vídeo, né? Sobre teorias ruins, mas resolvi fazer aí uma live com vocês, que daí vocês comentam as teorias também, dá pra dizer quem gosta, quem não gosta. Daí acho que fica uma dinâmica mais interessante. E como eu quase nunca faço live, achei que esse era um bom tema. E admito também que sábado é o pior dia pro canal. O dia que os números, assim, caem muito de visualizações no geral. Então, eu precisava dar um jeito de fazer o sábado melhorar. E quem sabe aí não fique pro futuro lives com maior frequência aí no sábado. Vocês já estão comentando algumas teorias ali. A Helena falou que é um conteúdo, muito obrigado. Já falaram aí do Varys Blackfire. O personagem como o Varys é o personagem que mais tem teoria louca sobre ele, né? Enfim. O Cláudio só perguntou aqui se... Eu conseguia clicar? Oi, peraí. Toda live, sábado toda live é... Não sei ainda, não sei se vai ter live sempre no sábado. Tem que ver, porque a rotina já tá um caos. Mas o Cláudio já perguntou aqui como eu escrevo os roteiros, se tem alguma metodologia. Choro, lágrimas, choro, dor e ranger de dentes. A Milena tá rindo aqui do lado. Eu simplesmente vou vendo... Vou lendo sobre o assunto. Vou pesquisando sobre o assunto. Vendo vídeos. E vou escrevendo o que eu tento fazer. O que eu quero falar, né? E é um caos sempre. Inclusive, eu tô com uma dificuldade, porque, tecnicamente, o meu acordo com o meu editor é que meus vídeos brutos teriam 30 minutos. E de uns 2, 3 meses pra cá, os vídeos começaram a ficar cada vez maiores. Aí eu precisei até renegociar com ele e tal. Porque agora os vídeos brutos estão ficando, às vezes, com 40, 50 minutos. É um caos. Aí a Edita fica com 25, 30, né? São vídeos longos. Comecei a acompanhar as crônicas faz pouco tempo, não sou conhecedora das teorias. Hoje você vai conhecer a nata das teorias. Olha só. Então, vamos lá. Sem mais longas, porque eu não sou muito bom de ficar fazendo sala. Ai, zero carisma. Rolei no D&D. O dado de carisma caiu zero. Caiu 1, verdade. Não tem zero no dado do D&D. Mas está aí. Eu que tive que fazer esse template porque eu não tinha nenhum template bom pra usar. E é claro que aqui eu não consegui escolher todas as teorias ruins que tem sobre as crônicas, né? Eu precisei fazer ali uma seleção. Eu não conheço todas as teorias ruins das crônicas. Então, esse é um ponto também. Então, eu escolhi aqui as que eu conheço e as que eu acho absurda. Mas um ponto importante de comentar é que não necessariamente todas as teorias que estão aqui são horrorosas. Eu coloquei até uma prateleira aqui de pode rolar porque tem aqui umas duas ou três teorias que eu acho que não são prováveis, mas que elas podem rolar. Tipo, pode acontecer. Não é tão absurdo assim pensar nessas teorias como plausíveis. E, gente, desculpa se também cair, tiver problemas de conexão com a internet e tudo mais. Talvez não seja a sua internet, se estiver dando ruim. Muito provavelmente é a minha. Porque a minha internet é uma droga. Especialmente pra fazer live. Eu não sei o que acontece. Ela é horrorosa. E é aquela coisa, né? O plano da internet é bom. Supostamente seriam muitas gigas. Mas, na prática, nunca funciona, né? O Romulo deu dois reais. Olha só. Muito obrigado, Romulo. E ele falou que vídeos longos são ótimos. Eu também gosto muito de vídeo longo. Eu prefiro vídeo longo do que vídeo curto. Mas dá muito trabalho. Aí, a Casquinha falou que sim, os vídeos longos são muito satisfatórios. Muito obrigado. O Alan comentou quem acha que o Varys é um homem. Já tá errado só por isso. Olha só. Desnecessário comentário aqui. Problemas das lives, né? Alan, melhore, por favor. É isso. A Helena também falou que ama os vídeos longos. Mas é isso. Beleza. As teorias que eu tenho aqui são Corvo do Moment é o Corvo de Três Olhos. Roose Bolton imortal. Filhos do Robert são legítimos. Val é a Rainha do John. Bran no Argando todo mundo. Jaime mata a Senhora Coração de Pedra. Tyron construiu os tunis do sexo. Holland Reed é o Alto Pardal. Sim. Tyrion Targaryen. Essa prova é a mais famosa, a mais conhecida daqui. Ser Ponce, Azor Ahai. Varys é uma sereia. E... Aqui eu coloquei uma bem geral, que é X e Y são a mesma pessoa. que é, tipo assim, basicamente, tem muitas teorias das crônicas que falam que dois personagens são a mesma pessoa. Por exemplo, que o Elrond é o Daryl Naharis, que o Roland Reed é o Arthur Dane, que o Arthur Dane é o Mance Rider. Então, assim, são muitas teorias bem parecidas umas com as outras, assim, de querer colocar as duas pessoas como se fossem a mesma, né? É, enfim, é uma teoria bem comum. E, por fim, o Dragão de Gelo, que também é uma teoria bem famosa. E as patrulhações podem rolar, aquilo que eu falei, teorias que são um pouquinho plausíveis, tipo, tem algum fundo ali que você pode falar que pode ser verdade. Faz a gente pensar, não faz sentido nenhum, e pare, por favor. A faz a gente pensar, eu coloquei ali por um motivo especial que eu acho que só vai ter uma teoria ali, mas quando chegar a hora dela, vocês vão entender. E pare, por favor, é para realmente as que são muito difíceis, né? Inclusive, eu já vou começar aqui colocando no pare, por favor, essa aqui, que são, e está passando um ônibus no fundo, ou um caminhão de lixo, então vai fazer barulho. Preste desculpas. Ou é o meu vizinho estacionando a caminhonete dele. Gente, eu tenho um vizinho que tem uma caminhonete desgraçada, a diesel, daquelas que faz barulho até não poder mais. Enfim, é um caos. E volta e meia, ele resolve trocá-la de lugar. Acho que a Fernanda comentou, fazia anos que eu não ouvia a palavra tanso. Pois é, está sempre no vocabulário. Olha só, essa aqui é boa também, hein? Faltou o John será o rei da noite, olha só. Mas olha, já vou começar aqui por essa, eu não coloquei aqui, mas aproveitando que o Marcos trouxe, vocês não estão ouvindo a caminhonete, que bom. John, o rei da noite. Essa é uma teoria que quem criou ela, até onde eu sei, foi o David Lightbringer, né? É um canal gringo bem, bem, bem bom das Crônicas de Gelo e Fogo, só que o David, ele tem uma pira muito de símbolos, de elementos, de significados. Se vocês ouviram o Rodor Cavalo, vocês conhecem a Flávia Gazi, né? E a Flávia Gazi, eu acho bem parecida, assim, a vibe dela com o David Lightbringer, assim, de falar sobre simbologia, de falar sobre, né, o significado oculto das coisas, as tradições, as culturas. Então, ele tem um pouco essa pira de trazer isso, né? E ele faz com as construções das teorias dele, todas relacionadas. E eu acho que talvez esse seja o grande problema do David, né? Porque quando ele vai criar uma teoria, ele usa a outra teoria dele como base. E aí é meio ruim, porque se a primeira teoria dele, base, estiver errada, todas as outras estão. Mas essa do Jon ser o rei da noite, fala que os outros, eu tenho um vídeo só sobre isso no canal, fala que os outros estão procurando um líder. Então, assim como o Roller está procurando o Azor Ahai, os outros estão procurando também um Azor Ahai invertido, né? Que é alguém que pode ser também o campeão deles. Por isso que eles matam o... Oh, meu Deus do céu. O Royce lá no prólogo do primeiro livro. Porque eles estão procurando alguém que seja um patrulheiro, que tenha sangue dos primeiros homens, e várias outras questões lá que possa ser esse herói deles. Tanto que ele fala que os outros, quando vêm lá, os patrulheiros, eles não matam no primeiro momento. Eles dão uma lutada, aí eles testam ali o Sir Raymar Royce, e aí depois que o Sir Raymar Royce não se mostra digno em batalha, aí sim que eles vão lá e matam o Sir Raymar Royce. E aí ele fala que esse campeão que os outros procuram pode ser o John, que o John tem o sangue dos primeiros homens, ele também muito provavelmente tem o sangue do dragão, e tudo mais, e entrou uma propaganda absurda aqui do lado da tela. Enfim, então, ele tem lá os argumentos dele. E a teoria dele é legal, eu acho que não é plausível, eu não gostaria de ver o John sendo o vilão das crônicas, e nem acho que isso vai acontecer, mas... Mas enfim, eu acho a teoria até que interessante. E só antes de eu continuar lendo os comentários de vocês, eu vou falar sobre cada um dos tópicos, e aí eu dou uma lida nos comentários, então esse primeiro tópico aqui, que é XY só na mesma pessoa, eu acho assim, quando você vê que tem um tipo de teoria que é sempre muito parecida, então, por exemplo, Roland Reed é tal personagem, aí Roland Reed na verdade não é tal personagem, ele é outro. Por exemplo, aqui a gente tem Roland Reed é o Alto Pardal, ou Roland Reed é o Arthur Dane, o Euron é o Dario Naharis, esse tipo de teoria, quando já tem muito no mesmo estilo, muito parecido, eu acho que já é um certo sinal de que elas não são muito prováveis, porque você vê que a galera está procurando algo para encaixar, procurando algo para relacionar, para ter uma nova teoria, para ter algo interessante, e as crônicas é muito cheia disso, as crônicas é uma história que tem muitos personagens, e é uma história que já está aí, que é 30 anos rolando, então, fez 30 anos esse ano que o George Amart começou a escrever as crônicas, e acontece que eu acho que, como o George Amart também demora para publicar os livros, como nós bem sabemos, não é mesmo? Tem essa coisa de que a galera vai vendo as teorias que vão sendo formadas, e algumas teorias vão se confirmando com o passar dos livros, mas também a galera começa a pirar cada vez mais, porque, por exemplo, o Jon Snow ser filho do Rhaegar e da Lyanna, já é um plot twist, só que a galera já está acostumada com essa teoria, a galera já se acostumou com essa ideia de que o Jon Snow pode ser filho da Lyanna e do Rhaegar, e aí a galera já não acha isso mais um plot twist interessante, porque já se acostumou com a ideia, aí vai tentando criar novos plot twists, vai tentando criar novas teorias, para sempre manter essa coisa, não, tem que sempre surpreender, que as Crônicas de Gelo e Fogo tem que surpreender, Game of Thrones tem que ser sempre surpreendente, tem que ser, eu acho que é uma coisa que Game of Thrones tem de forte, ela realmente é bem surpreendente, ela tem plots muito bons, ela quebra com muitos padrões das histórias, mas ela também sempre faz muito sentido, então, acho que isso é importante de se considerar. O Rei falou também que Rei da Noite é um título tão amplo que pode ser qualquer coisa, até o Jon, só depende do que o Martin desenvolver, sim, acho que isso é um ponto interessante também, a gente fala sempre no canal sobre o Euron Greyjoy ser o Rei da Noite, não no sentido de que ele vai ser o Rei da Noite, igual foi na série, mas de que ele vai ser o Apocalipse em Game of Thrones, ele vai ser esse cara apocalíptico que vai tentar trazer coisas sobrenaturais e vai tentar levar o reino ao caos completo, então, nesse sentido. deixa eu ver aqui as teorias, a galera já está adiantando algumas coisas aqui, inclusive, acho que uma teoria que pode não fazer, é que assim, eu acho que é uma teoria que não estaria aqui porque eu acho que ela é uma boa teoria, mas é aquela que diz que a gente não vai ter um Rei da Noite nos livros, eu acho que Rei da Noite, como teve na série, no sentido de um líder para os outros, a gente não vai ter. Então, por isso que eu digo, que eu gosto da teoria do Jon ser o Rei da Noite porque eu acho ela interessante, mas eu não acho que ela vai acontecer porque eu não acho que a gente vai ter um Rei da Noite líder dos outros nos livros e também não quero que o Jon seja ruim. Você acha que o Império Valeriano no auge com suas magias, conhecimento, magos de sangue e seus dragões conseguiriam bater de frente e derrotar os outros? Acho... Putz, é uma boa pergunta, hein? Deixa eu pensar. Acho que sim. Acho que sim. Não tanto com as magias, né? Acho que com os dragões. faz muito sentido pensar que fogo de dragão é o ponto fraco dos outros e faz muito... Eles têm aço valeriano, né? Porque nos livros ainda não está claro, mas provavelmente é o que combate os outros. Então sim, acho que os valerianos teriam uma boa chance de vencer os outros. Talvez tenha uma relação, né? Porque a gente tem a Longa Noite, aí quando termina na Longa Noite Valeria começa a surgir, quando Valeria cai, alguns anos depois começam os outros a voltarem de novo na história. Talvez seja um equilíbrio de gelo e fogo, né? Poderia ser uma teoria também. A live vai ficar salva, pode ficar tranquilos. Espera aí. Tá, acho que dá pra gente ir pra próxima. Talvez os outros estejam procurando alguém que não existe, provavelmente nem o Azorahá existe. Então, no vídeo que eu falo sobre o Roller sacerdote, eu comento isso, que parece que... Tudo bem que os sacerdotes têm que interpretar as visões nas chamas e tals, mas parece muito que os... Que os... Que o Roller não sabe também que é o Azorahai, né? Porque, tipo, a Melissandre vê nas chamas que é o Stannis. Daí o Mokorro vê nas chamas que é a Daenerys. Tipo, são... Tem que ser muito errado essa interpretação. Tem que ser um texto muito confuso pra tu ler as chamas e um vê a Daenerys e o outro vê o Stannis. Mesmo que a gente sabe que a Mel, né? A Melissandre, não é tão boa de interpretação, ela tem que ter errado muito feio, né? Então, pra mim, a impressão que dá é que nem o Roller tem definido quem é o Azorahai, né? Então, talvez não seja essa coisa de uma pessoa predestinada. Talvez você precise se tornar o Azorahai ou é mais de uma pessoa. Enfim, ficam as teorias. A Terra das Crônicas é geóide ou é plana mesmo? Eu não sei nada sobre isso, mas eu vou comentar que o meu primeiro contato com as Crônicas de Gelo e Fogo, com Game of Thrones, na verdade, foi um vídeo do canal Nerdologia que ele fala sobre a mudança de estação em Game of Thrones, né? Sobre ter invernos tão longos e também verões tão longos, né? De 10 anos de um verão, depois 10 anos de um inverno ou 60 anos de um inverno, 30 anos de um verão e por aí vai. Eles comentam sobre isso e daí tem essa pira sobre o mundo das Crônicas ser plano ou não e por aí vai. Então, é um vídeo interessante e fica aí a recomendação. Sim. Sabemos que o Rei da Noite é esse personagem mitológico da Era dos Heróis que é provavelmente um Stark que foi o Senhor Comandante da Portura da Noite. Ele declarou o Rei da Noite, comandou da Muralha no Forte Noite por oito anos e se casou com uma outra, provavelmente, conforme as histórias da mulher lá que cuida do Bran conta, né? Old Nan. Esqueci o nome dela. Velha ama. Mas também existe esse paralelo de pensar no Rei da Noite atual igual foi na série. O meu problema fazendo live é que eu não gosto de deixar ninguém sem resposta. Aí eu fico lendo os comentários e não falo sobre o tema principal do vídeo. Enfim. Eu vou tentar ler mais depois para o final, senão eu fico só lendo os comentários de vocês. Enfim. Outra teoria. Essa aqui é uma teoria que eu acho que pode rolar. Que é o Corvo do Mormon ser o Corvo de Três Olhos. Eu sei que essa teoria também tem um perigo que depois tem aqui a do Bran que é o Bran que eu já vou fazer junto senão depois eu também me enrolo muito. Do Bran argando todo mundo que é basicamente uma ideia genérica de que o Bran com o poder de Warg dele está controlando todo mundo. Ah, o Bran. Isso acontece especialmente por conta da série, né? Do Bran ter feito aquela viagem no tempo maluca entrado dentro do Holder feito o Holder falar Hold the Door e tudo mais. Então, por conta disso a galera começou a teorizar de que, na verdade o Bran ele poderia ter mudado os cursos da história como o o Corvo de Três Olhos, né? Isso não faz sentido nenhum primeiro porque isso tira toda a pira da história, né? Você sabe aquelas teorias que falam assim que no final ah que Pokémon é um sonho do Ash que na verdade Hogwarts é um sonho do Harry Potter e por aí vai? Essa teoria é do mesmo nível, sabe? que reduz tudo toda a história a um nada e daí se o Bran largou todo mundo não existe história, né? É tudo um master plan do Bran, né? E realmente é um tipo de teoria que eu não curto tanto e acho que não faz muito sentido sem contar que é muito uma coisa da série, né? Eu não sei o que vai ser do Holder nos livros porque tem aquilo, né? Uma vez eu lembro que a Mika comentou num vídeo que e depois eu até fui procurar sobre isso e realmente é verdade não que a Mika fosse mentir mas eu fui atrás dessa história depois que eu achei ela muito boa e realmente tinha um cara que escrevia num blog sobre literatura de um modo geral ele escrevia nas crônicas sobre as crônicas também isso antes da série estrear se eu não me engano e um dia esse cara tava num evento e ele foi pegar o elevador junto com o George R. R. Martin e o George R. Martin disse pra ele assim que se ele não fosse escritor ele queria ser assessorista, né? que é a pessoa que aperta o botão do elevador e aí esse cara foi com isso na cabeça pra casa e daí ele pensou que Holder poderia ser Holder então, tipo muitos e muitos anos antes da série revelar o cara já tinha escrito no blog dele que ele achava que Holder era Holder por conta do George R. Martin que queria ser assessorista então provavelmente isso também é algo dos livros mas enfim acho meio estranho essa pira do Bran voltar no tempo assim interferir porque também se o Bran pode fazer isso por que que o Corvo de Três Olhos atual o Brendan Rivers não fez isso, né? se é tão fácil assim voltar no tempo e manipular todo mundo por que que o próprio Corvo não fez, né? então acho que essa é a teoria do Bran largando todo mundo pela história e também tem a teoria de que o Bran que todos os Brandons e Starks são a mesma pessoa porque é o Bran largando todos os Brandons e Starks também não gostam porque ela tira o livre-arbítrio da história e tira essa coisa que tem dos personagens tomarem decisões essa coisa que a gente fala tanto dos warifs, né? ah, o que teria acontecido se o Regan Targaryen não fosse idiota não resolvesse cantar a Lyanna Stark na frente de todo mundo inclusive na frente da própria esposa o que teria acontecido? teria sido completamente outra história por que? porque os personagens tem esse peso nas crônicas de decisão e tudo mais e acho que isso é fundamental para uma boa história de fantasia para uma boa história de modo geral então por isso que eu não gosto do Bran largando todo mundo o que difere dessa teoria do Corvo do Mormont ser o argado pelo Corvo de Três Olhos eu acho que pode ser e aí essa teoria faz uma relação com a ideia do Jon Snow ser alguém por quem o Corvo de Três Olhos está olhando, né? e essa é a parte que enfim eu acho que é mais discutível aí dessa teoria a teoria diz que o Corvo de Três Olhos precisava que o Jon Snow se tornasse o comandante via no Jon Snow esse potencial e de alguma forma quis manipular para facilitar as coisas para ele para ajudar as coisas para ele e se vocês lembram nos livros o Corvo do Mormont quando o Sam faz todo aquele esquema para o Jon ser eleito uma das coisas que ajuda o Jon ser eleito é que eles tem um nome que acontece exatamente acho que o Corvo está dentro de uma panela na cozinha lá onde eles votam e aí abre a panela sai o Corvo e ele sai gritando Snow, Snow, Snow e aí isso influencia porque os patrulheiros votam no Jon então é muita coincidência mas pode ser que o Sam tenha treinado o Corvo e colocado ele lá bem na hora eu não lembro se o livro deixa isso claro mas tem essa pira de que o Corvo do Mormont pode ser o Corvo de Três Olhos eu não vejo tanto sentido nessa ideia do Corvo de Três Olhos ter essa pira pelo Jon de ele olhar o Jon como um cara especial e estar cuidando dele ajudando ele eu não gosto tanto disso mas eu acho que faz sentido o Corvo de Três Olhos ter um bicho lá na patrulha olhando a patrulha porque a patrulha da noite é totalmente relacionada aparentemente com o objetivo do Corvo de Três Olhos se for parar os outros como parece que é sem contar que se o Corvo de Três Olhos como quase certeza é o Corvo de Sangue o Brendan Rivers eu sempre confundo o nome do Corvo de Sangue com o nome do Aço Amargo o que é um terror porque eles foram os dois grandes rivais da história de Westeros então eles não iam gostar de ter seus nomes confundidos mas eu sempre confundo mas é, o Brendan ele foi comandante da patrulha da noite daí ele desapareceu para lá da muralha então faz sentido ele ter um corvo olhando lá na patrulha sem contar que quando ele era mão do rei ele era o cara que ele era também um mestre dos sussurros também, né? do reino ele ficava olhando tudo, né? quantos olhos tem Lorde Corvo de Sangue mil olhos e mais um então faz todo sentido ele ter um corvo espionando a patrulha para saber como eles estão então por isso que eu gosto dessa teoria não gosto muito dessa parte do corvo ter alguma relação especial com o John eu acho que a pira dele é o Bran não o John mas dele ter um espião na patrulha para olhar o que a patrulha está fazendo isso eu acho que faz sentido olha só a casquinha está querendo comprar briga aqui John com toda certeza é o Azor Ahai olha só também acho que o John é o Azor Ahai mal aí fãs da Daenerys pode ser a Daenerys também não me importa nem um pouquinho mas eu acho que é o John que faz mais sentido com a história dele e acho que é menos óbvio não sei é que a série confunde a cabeça da gente mas acho que nos livros dá muito indício que até não sei não sei é difícil se o Roller não sabe imagina eu então enfim John pode retornar da morte como White Walker com espírito de vingança com os hírios se tornar o rei da noite é um pouco disso que o David Lightbringer traz mesmo o que você acha do Ned Stark achar a Dane serem os pais do John você ficaria satisfeito se isso acontecesse? eu acho que não porque não faz sentido o Ned Stark ter ter traído a Kathleen é é muito não Ned Stark e acho que a história tem tem toda essa pira de não sei pra mim é muito bem construído que o John é filho do Rager e da Liana acho que a Torre da Alegria as Memórias do Ned o Prometa-me Ned você teria que achar uma explicação pra tudo isso se fosse tão simples quanto o John ser filho da Charabelle não teria porque o Ned fazer tanto segredo não teria porque ele não contar pra Kathleen então acho que não faz não faz sentido quase com certeza é a Liana e o Rager mesmo pra mim essa é a teoria que inclusive eu tenho mais como verdade eu dificilmente penso que não que ele não é eu falo sempre que o John não tem nada de Targaryen no sentido dele não querer ser um Targaryen que ele não vai ligar nem um pouco pra ideia de ser um Targaryen mas eu acho que ele é filho do Rager sim olha só o Fernando comentou que pra ele é quase certo que o John e a Duny não vão se encontrar olha só é uma teoria interessante não sei o que eu penso sobre isso eu acho que vão se encontrar porque a Daenerys tem uma visão um sonho profético no qual ela vê se eu não me engano ela mesma nutridente soltando fogo nos em criaturas com os mortos que estão voltando coelhos azuis se eu não me engano é isso a visão que ela tem pra mim isso é quase que um foreshadow pra gente dizer que vai ter uma batalha nutridente dos vivos contra os mortos o que é muito legal porque significa que os mortos já avançaram tomando o norte e indo cada vez mais pro sul seria muito legal se isso acontecesse e aí se a Daenerys tá lutando contra os outros eu acho muito difícil que ela não acabe encontrando com o John nesse processo agora se eles vão ter todo esse romance lenga-lenga que rolou na série do ai Danny que o John chama Daenerys de Danny que é muito ridículo e o Ben Deni não sei o que aí eu acho que não vai ter mesmo inclusive que ódio eu comentei em algum vídeo não sei se foi pra um vídeo dos membros que eu falei que minha cena favorita de Got é tanto o John quanto o Rob sendo declarado rei do norte especialmente o do Rob eu gosto muito da cena do Rob sendo declarado rei do norte mas também gosto muito da cena do John até chorei quando assisti na época enfim só na época e eu gosto muito dessa cena e enfim e daí o John vira rei do norte e simplesmente não serve pra nada na sétima temporada no oitavo não serve pra nada porque ele logo dobra o joelho pra Daenerys e não faz nada especial com isso se ele fosse o Lorde de Winterfell não teria feito diferença nenhuma ele poderia também ter submetido o norte pra Daenerys enfim não tem nenhuma implicação ele ser rei do norte então isso me irrita será que a queda de Valyria não foi provocada pelos outros pois sabiam que não conseguiriam derrotar eu gosto muito da teoria que a queda de Valyria foi provocada pela casa do preto e do branco pelos assassinos sem rosto ou na verdade pelos sacerdotes do deus de muitas faces e o David Lightbringer é o David Lightbringer agora não sei se é ele mas tem essa teoria de que o evento da perdição de Valyria acordou os outros e também a primeira vez o martelo das águas quando os filhos da floresta quebraram a conexão entre Westeros e Essos foi aí que os outros acordaram pela primeira vez porque eles são gigantes dormindo na terra uma coisa mais ou menos assim e aí quando depois teve a perdição de Valyria de novo e teve todo esse evento esses terremotos e os vulcões em erupção aí os outros acordaram de novo e levou 300 anos para eles começarem a caminhar até a muralha de novo que é o que a gente está vendo agora na história então eu gosto muito dessa teoria deixa eu ver está todo mundo morto e o Westeros é um purgatório quase isso engraçado inclusive falando sobre purgatório no vídeo dos Frey eu falei sobre a ideia do que o Legoff fala que a igreja criou o purgatório lá nessa época por conta da usura muita gente ficou brava nos comentários mas gente não é uma teoria minha é a do Jacques Legoff não tem culpa eu só trouxe a ideia é isso sou só o emissário nem o Westeros você pode atacar o emissário também é ruim é feio o branco com certeza está orgando os corvos no capítulo do Thion liberado dos ventos do inverno eu não lembro do que acontece eu lembro do Thion está com o Stannis olhando o Stannis conversar com a galera e tal eu não lembro de corvo nesse capítulo o verbo é uma sereia eu estou lendo os comentários tá gente de vocês por isso que eu estou quieto olha só teoria aqui Sansa pode se encontrar com a mãe a Kathleen Zumbi e a Brienne nas testes fluviais e quem sabe enfim fazer um julgamento do Mindinho é interessante né já aproveitando essa deixa é só pra aproveitar essa deixa que você trouxe aqui sobre a Sansa e a Kathleen já vamos falar dessa teoria aqui que é o Jaime mata a senhora coração de pedra que eu acho que pode estrear nossa prateleira de faz a gente pensar eu particularmente acho muito improvável que o Jaime seja o cara que vai matar a senhora coração de pedra e também acho improvável que ela mate o Jaime pra mim não sei não faz sentido né porque se fosse pra Kathleen simplesmente matar o Jaime eu acho que ela iria caçar ele não mandar a Brienne procurar por ele inclusive esse trecho é um dos trechos que eu preciso mais urgentemente reler toda essa toda a parte da Brienne na história porque é uma das coisas que eu tenho menos memória na cabeça assim das crônicas mas o arco do Jaime indo lá pras terras fluviais eu lembro mas a parte da Brienne nossa é um borrão na minha cabeça agora tem essa teoria de que o Jaime mata a senhora coração de pedra eu acho bem improvável eu acho que ninguém vai matar a senhora coração de pedra porque eu gosto dessa teoria que o Giovanni trouxe dessa ideia de que a Sansa vai se encontrar com ela sinceramente até essa semana eu não não tinha muita pira nisso porque eu achava que a Sansa iria pro norte e pronto igual Mindinho prometeu pra ela mas depois que eu fiz o vídeo sobre o Stray e eu vi essa teoria sobre o Stray eu nem lembro de onde exatamente que eu vi essa teoria acho que é do próprio Preston Jacobs que eu cito no vídeo ele fala sobre essa ideia da Sansa e para as terras fluviais eu gosto muito porque se vocês lembram de um modo geral os filhos do Ned e da Catelyn eles se parecem mais com a Catelyn a Sansa se parece mais com a Catelyn de todos acho que o Bran também se parece mais com a Catelyn o Rob eu tenho certeza e aí o Jon e a Arya se parecem bastante com o Ned o Jon e a Arya que tem um pouco mais a cara do Ned Stark o lado do norte ali por quê? porque a Catelyn tem o cabelo meio ruivo e esse traço acaba pegando bastante os filhos dela então a Catelyn tem raiva do Jon também por Jon parecer muito mais o Ned do que o próprio Rob e eu acho que isso é muito interessante porque a Sansa ela me soa muito mais como uma herdeira da Catelyn do que como uma herdeira do Ned sei que ela é herdeira dos dois na prática mas acho que o estilo do personagem o conceito dele me lembra da Sansa me lembra muito a Catelyn acho que ela é a filha que mais tem a Catelyn nela a Sansa começou com uma tontinha e a gente não sabe se quando a Catelyn era novinha ela também não era meio tontinha talvez fosse porque ela era amiga do Mindy então isso isso mostra que a Catelyn também tem esse problema de confiar nas pessoas inclusive confiar no Mindy a Catelyn tem seus defeitos ela em alguns momentos é meio inconsequente também às vezes não 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 quer seguir as mesmas regras né de valorizar às vezes a honra antes do amor pela família essas coisas assim não que a Sansa tenha disso mas esse paralelo né as duas terem seus defeitos mas as duas têm suas qualidades eu acho que o que a série mostra é da Sansa como uma senhora ali na sexta na sexta temporada não mas na sétima temporada e na oitava temporada tem algumas cenas da Sansa preparando ali um interfel e tal que são os deveres de uma senhora em Westeros de uma Lady eu acho que fazem muito sentido com a personagem da Sansa e acho que ela pode sim herdar essa coisa da Catelyn não acho que vai fazer sentido a Sansa herdar Correio definitivamente mas faz bastante sentido pensar nela indo para as terras fluviais e ajudando a retomar o território dos Tully de alguma forma e se ela tiver esse encontro com a Catelyn talvez ela traga paz para a Catelyn de alguma forma da Catelyn ver que as filhas dela não estão mortas claro nesse caso seria só a Sansa mas talvez eu vou ser meio Disney aqui mas poderia ter uma cena da Catelyn com a Loba com a Nimeria e com a Sansa e ela saber que a Arya está dentro da Nimeria então sabe que a Arya está bem e sabe que a Sansa está viva ali na frente dela isso traga alguma paz para a Catelyn e ela simplesmente morra definitivamente vai em paz cumpra o seu propósito ali e descanse finalmente acho que essa teoria é legal gosto dela e por isso acho que o Jaime não vai matar a Senhora da Coração de Pedra e nem ela vai matar ele acho que o Jaime é o Valonqar também inclusive poderia estar aqui teorias que dizem que outros personagens são o Valonqar acho que nem todas são ruins por exemplo a ideia de que o Victarion Greyjoy é o Valonqar acho que pode fazer um certo sentido o Tyrion poderia ser o Valonqar mas eu acho que é o Jaime porque é um grande plot twist ser o Jaime só que a gente já está tão acostumado com a ideia que às vezes a galera quer encontrar um plot twist maior não tem que ser o Torta Quente tem que ser sei lá algum outro personagem muito aleatório porque tem que ser um plot twist gigante e não na verdade quando o George Herbert pensou a história quando você sabe que o Jaime e a Cersei tem esse relacionamento até preocupante dos dois o Jaime ser o Valonqar é um grande plot twist então eu acho que é ele mesmo o Valonqar então acho que ele tem que ficar vivo para pelo menos dar fim da Cersei alguém aí já leu mais de uma vez todos os livros estou relendo e não quero parecer louco eu vou admitir para vocês que eu li só uma vez mas pretendo no futuro ler mais uma vez olha só eu vou lendo trechos né volta e meia eu vou relendo algumas partes ah na verdade inclusive da segunda vez que eu fui reler os livros na verdade eu estava com os áudios livros dele que eu acho que hoje está mais difícil de achar até porque são ilegais os áudios livros de Got então não estou recomendando que vocês ouçam mas o áudio livro de Got é muito bom é feito por um cara chamado Marcelo Sanches e é um provavelmente esse áudio livro foi feito para a biblioteca pública de algum lugar para a acessibilidade da galera que tem eficiência visual e tudo mais e geralmente as bibliotecas tem os livros em formato de áudio para poder emprestar para essa galera e tudo mais e aí colocaram na internet e assim é muito bom então o Marcelo Sanches é muito bom lendo ele faz dublagem para alguns jogos também ele também dublou dublou não ele também tem o áudio livro do Percy Jackson que é ele também enfim ele é muito bom então o áudio livro de Got é muito bom e aí da segunda vez que eu quis reler eu não reli tudo eu só reli os capítulos da Daenerys do Jon e do Tyrion porque daí dava para separar os capítulos mas eu preciso reler todos a saga tem muita coisa que está já fugindo da minha cabeça e não é loucura reler não inclusive eu sou extremamente favorável de que a gente releia as crônicas porque releitura para mim muitas vezes é melhor do que a primeira leitura tem muito livro que quando você reler você enxerga de uma forma completamente diferente eu vou dar um exemplo para vocês que é Jogos Vorazes eu já li Jogos Vorazes duas vezes e recentemente lançou na Storytel inclusive aqui também fica a dica de ouro para vocês que é uma dica não paga infelizmente mas existe um aplicativo chamado Storytel ele custa R$14,99 por mês é baratinho e lá tem muito audiolivro bom tem livro também digital mas tem audiolivros maravilhosos inclusive toda a saga Harry Potter líder pelo Icaro Silva Icaro Silva muito bom muito bom o segundo melhor audiolivro que eu já ouvi é do Icaro no livro Harry Potter muito bom mesmo organizadinhos capítulos bonitinhos você pode acelerar você pode reduzir você pode acompanhar um texto é muito bom Storytel legalizado vale a pena e a Storytel tem também Jogos Vorazes toda trilogia Jogos Vorazes está lá em audiolivro também eu não lembro quem lê Jogos Vorazes mas é uma moça muito bom também e dessa e Marcelo Sanches também leu Jogos Vorazes mas nesse caso é pra biblioteca mas o da Storytel é uma moça e acho que até um pouco melhor porque o Marcelo Sanches ele ele leu os nomes meio estranhos tipo Peeta em vez de Pita mas em Jogos Vorazes as duas primeiras vezes que eu li eu achei eu não gostava muito da parte do romance eu era mais adolescente assim e não curtia tanto o romance o triângulo amoroso da Cat não via muito sentido nisso e é engraçado que eu sempre achei assim eu gosto de Jogos Vorazes apesar do romance e aí nessa minha terceira vez que eu li eu percebi que na verdade o romance é a parte que eu mais gosto não sei o que mudou da minha vida não sei se é porque eu casei sou um homem apaixonado mas sei lá o romance virou uma parte que eu gosto muito eu acho que faz muito sentido que a Catley ah Catley eu tô com Catley na cabeça a Catnes ela não quer se apaixonar não quer curtir os caras não gosta só quer salvar todo mundo e sei lá faz muito sentido assim dentro da história e eu gostei então quando você relê você tem uma visão totalmente diferente porque um livro bom ele muitas vezes vai amadurecer junto com você então quando você leu a primeira vez você sei lá você leu com 15 anos você vai ter uma visão você vai ter uma ideia sobre o livro e quando você lê com 20 você vai estar numa fase diferente você vai ter uma visão completamente diferente então releiam especialmente livros grandes tipo as crônicas faz muito sentido aqui o Rick inclusive comentou no livro o Sam assume que não faz ideia de como o corvo vai pra lá tanto que quando o Green pergunta como você sabia que ele pararia no ombro do John o Sam pensa eu não sabia nem que ele tava ali então é sobre a ideia do corvo de três olhos estar dentro do corvo do Mormont então realmente é muita coincidência que o corvo bem na hora da votação saiu gritando Snow e ainda parou no ombro do John então pode ser um indício olha só sucessor de Tokaguri cheguei atrasado Tiago já confirmou que o Silphorel é o Jaquim Hagar outra teoria que eu detesto que é essa que eu falei do XY da mesma pessoa tem essa como tem os homens sem rosto nos livros todo mundo é um homem sem rosto também e não é o Silvio morreu sinto informar vocês e a galera também tem isso se não mostrou o corpo não tá morto mas acho que isso funciona mais pra série do que pra pra série e filme do que pra livro no livro nem sempre mostra se for assim o Robert Baratheon tá vivo o Belen Greyjoy tá vivo se precisar mostrar o corpo pra gente confirmar quase todo mundo tá vivo porque a gente não vê a Ygritte se não me engano a gente não vê o corpo dela então enfim infelizmente o Silvio morreu e o Jaquim tá na cidadela e também gente porque que o Jaquim ia ficar perdendo um tempo treinando a área tudo bem que os homens sem rosto se disfarçam bem e tal mas não faz muito sentido tudo indica que o John é filho da Liana sim né de sobre criar o John como um todo né o John melhor sim concordo olha uma boa pergunta também aqui do Jefferson caso não exista um rei da noite você acha que eles vão ter que matar todos os outros ou vai rolar um objetivo pra matar todos de uma vez boa pergunta deixa eu pensar o que eu vou responder esse é o problema da live tem que pensar olha não sei daria pra pensar nos outros recuando né de alguma forma mas eu sinceramente sinceramente não sei como que vai vai rolar essa batalha final uma das coisas que eu tenho muita dificuldade três coisas que eu tenho muita dificuldade de prever e por isso não tem vídeos no canal sobre esse assunto qual vai ser o final do Jon Snow qual vai ser o final da Daenerys acho muito difícil de prever o final desses dois personagens que são tecnicamente os dois principais e também como vai ser a batalha final a segunda longa noite a gente não tem nenhuma informação de como foi a primeira longa noite assim da batalha em si então eu não sei talvez os outros recuem de novo uma vez que eles sejam derrotados ou parados talvez role um acordo tem uma teoria que diz que a muralha foi construída pelos outros no caso que os primeiros homens os filhos da floresta e os outros fizeram um acordo e e os outros foram pra lá e depois construíram a muralha pra separar os territórios e que esse foi um parque do secreto não sei poderia ser que os outros tecnicamente são uma raça inteligente eles não são pura maldade igual aparentemente parece ser igual eles são na série eles poderiam negociar mas acho isso improvável acho que eles vão ser parados e vão dormir de novo e esperar um novo dia pra recomeçar a caminhada deles como eu falei que o John e o Daenerys provavelmente vão se encontrar a Thiago a Willa que o Ned menciona no Engote é uma personagem mencionada no livro só pra lembrar em Engote o Robert em dado momento pergunta o nome da mãe do Bastardi dele ele diz isso então nos livros tem uma cena em que a Arya tá junto com a galera que tá indo lá pra Patrulha da Noite lá no segundo livro junto com o Gendry com o Torta Quente e tal e se não me engano tem um P.A. que fala que ele sabe quem é quem é a mãe do John Snow que ele fala que é essa Willa me corrija se eu estiver errado mas ele fala que é essa Willa que é uma ama de leite que foi a ama de leite desse P.A. eu não lembro nem quem é esse P.A. mas que foi a ama de leite desse P.A. e também foi a ama de leite do John Snow e eu acho que foi isso que o Ned disse pro Robert que a mãe era essa Willa que era uma mulher ali do uma mulher comum que trabalhava em algum castelo ali por Dorn lembrando que tem um certo sentido de pensar que provavelmente a Liana tinha algumas mulheres com ela na Torre da Alegria cuidando dela então essa Willa poderia estar lá eu acho acho que também tem algum outro lugar que não sei se da própria casa Dane que tinha alguém grávido também o Ned pode ter emprestado a ama de leite mas lembrando que o Ned estava num território totalmente estranho com um bebê então provavelmente ele teria pegado emprestado ou pagado alguém pegado emprestado não são escravos ele teria pagado alguém pra servir como ama de leite do John porque ele é um recém-nascido então faz sentido mas ela é mencionada assim nos livros no segundo livro num desses capítulos da área no qual ela está conversando com a galera que está junto com ela indo pra Patrulha da Noite romance do John e da Daenerys é intancável igual disse a Luísa concordo o Renan que é o John com a garra longa cavalgando um dragão enquanto o Arga é o fantasma tipo um Megazord de Westeros enfim seria louco seria louco ó o Ronicles aparecendo aí ih gente eu estou lendo os comentários 15 minutos atrasado aqui ai meu Deus não vou conseguir ler todo mundo inclusive o Wallace só vou ler isso do Wallace primeiro que é membro aí a quatro meses do canal o Salmano a Sansa vai morrer e a Coração vai reviver ela links é olha considerando que o Berk Dondarion reviveu a Kathleen também seria um final digno aí pra Sansa né enfim vamos ver mas eu acho que pode estar bem relacionado assim a história da Sansa passar pela Senhora Coração de Pedra inclusive pensando agora o que mais faz sentido né porque senão como que a Senhora Coração de Pedra vai acabar não vejo ela saindo das terras fluviais e agora eu não consigo mais ver a Sansa indo pro norte então faz bastante sentido bom indo pra teorias é eu vou aproveitar aqui que a Angela trouxe a Daenerys poderia controlar um dragão transformado pelos zumbis de gelo que eu acho que é uma teoria que tem muito mais a ver também com a questão da série mas eu vou aproveitar pra falar sobre essa teoria aqui que é muito famosa nas crônicas do Fernando das Crônicas sobre o dragão de gelo eu não acho que a gente vai ter dragões do outro lado então do lado dos outros acho que isso é bem coisa da série acho que a queda da muralha vai ter muito mais relação com os berrantes que tem nos livros berrante do inverno berrante de Joramun e acho que pode ser que alguns dragões da Daenerys troquem de lado por exemplo talvez o berrante atador de dragões apesar de que acho que isso dependendo de como acontecesse seria muito anticlimático então enfim fico em dúvida mas talvez mas alguma coisa vai acontecer com os dragões da Daenerys acho que isso é bem claro porque é muito poderoso só parar pra pensar que nenhum Targaryen na história controlou três dragões e acho que nenhum senhor do dragão geralmente o vínculo dos dragões é com uma pessoa só eles tem um vínculo pela vida inteira né então acho que isso é um ponto importante inclusive falando em dragão meu dragão tá latindo o nome da minha questão se chama Ana Catarina e agora ela acordou enfim então acho que não faz muito sentido a Daenerys ter posse de três dragões ela já tá tendo problema com isso e eu nem sei dizer se eles são 100% adultos se eles já estão realmente maduros acho que os dragões dela ainda estão meio que saindo assim da adolescência agora e eles já estão dando muito problema então é claro que o dragão nunca para de crescer e tudo mais mas acho que a Daenerys vai ter muita dificuldade de controlar os três e eles são muito poderosos juntos então eu acho que em algum momento a Daenerys vai perder pelo menos dois dragões ela vai ficar com o Drogo mas ela em algum momento vai perder os dois dragões então quem for enfrentar a Daenerys vai ter dragões pra eles tem a teoria das três cabeças de dragão e tudo mais eu devia ter colocado aqui porque eu detesto a teoria das três cabeças de dragão não é uma teoria na verdade eu acho que é só quer dizer é uma teoria mas não tem fundamento nenhum assim é só o Rhaegar tirando do nada essa pira do dragão tem que ter três cabeças e por algum motivo as pessoas olham o símbolo do Stargarden e falam assim é verdade tem que ter três cabeças Aegon e suas irmãs não tem lógica não tem nenhum sonho profético que o Rhaegar teve sobre isso que a gente saiba é só uma teoria do Rhaegar não é nem uma teoria que aparece a gente vê construída nos livros é meio que só o Rhaegar eu não gosto muito mas e não acho que Tyrion vai montar um dragão já vou falar sobre o Tyrion ou que Jon vai montar um dragão eu acho que a Daenerys vai perder os dragões isso sim e aí tem essa teoria do dragão de gelo que a ideia de que tem um dragão dentro da muralha que a muralha foi construída um dragão de gelo essa teoria tem a ver com a ideia dos outros então se tem dragões de fogo as clínicas de gelo e fogo então tem que ter um dragão de gelo também a teoria de que a Melissandre fala sobre acordar dragões de pedra e a galera já vai pra pedra de gelo mas acho que é muito mais simbólico e tem também o fato de que o George R.R. Martin tinha um livro que ele escreveu pra criança se não me engano o que é sobre um dragão de gelo mas acho que não gente acho que não tem nada a ver mesmo acho que de novo é só a galera tentando tentando e tentando e tentando criar teorias mas acho que não 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 faz tanto sentido assim e bom inclusive já aproveitando que eu tô falando um pouco sobre isso eu vou colocar aqui uma teoria que eu já vi que vocês comentaram muito sobre sobre isso aí nos comentários que é a teoria do Serpance Azor Ahai o Serpance é o gatinho do Tommen o gatinho que ele ganha se eu não me engano da Marjorie não tenho certeza agora e o Tommen tem três gatinhos e tem uma teoria de zoeira que diz que o Serpance pode ser o Azor Ahai e eu vou colocar essa teoria no faz a gente pensar porque o Watch Shift X tem um que também é outro canal gringo de GOT e o maior canal sobre GOT no mundo inclusive é o Watch Shift X ele tem um vídeo que ele fala sobre o Serpance Azor Ahai e o mais impressionante do Serpance Azor Ahai que eu acho que é muito legal do que faz a gente pensar é que se você olhar o Serpance bate todos os requisitos pra ser o Azor Ahai ele tem as três cabeças do dragão ele foi um dragão que foi da da mãe da Daenerys então ele é um dragão que é da linhagem do Aerys com a Rayla ele tem uma cena que diz que ele matou um rato lá com as garras então ele poderia ser o Azor Ahai porque foi a Nissa Nissa dele enfim se você vai pegando inclusive tá no meu roteiro que eu tinha feito pro outro vídeo mas eu não vou pegar aqui senão vai demorar muito mas eu recomendo que vocês vejam o vídeo do Watch Shift X mas você vai pegando as coisas sobre ser o Azor Ahai ah ele nasceu também provavelmente quando o cometa tava passando então ele nasceu sobre o cometa sobre a estrela de sangue ele nasceu entre sal e fumaça porque ele nasceu lá em Porto Real e ele é das cozinhas então ele pode ter nascido entre sal e fumaça e assim se você for pegando ponto por ponto o Sor Pans vai batendo ele pode ser o Azor Ahai só que ele não é o Azor Ahai porque não faz sentido nenhum gato um gatinho que é um filhote do Tommen ser o Azor Ahai e o Watch Shift X traz esse vídeo que ele fala assim que às vezes não é só porque alguns eventos encaixam alguns fatos encaixam que a teoria seja verdade e eu acho que isso é interessante trazer aqui porque como já falei em outros vídeos literatura é entretenimento mas literatura também é uma forma de ver o mundo e o nosso mundo hoje em dia é cheio de teoria de conspiração a galera é muito conspiracionista a gente passou por uma pandemia bem longa cheia de conspirações inclusive e quando você quer encaixar os fatos nessa teoria é muito fácil eu acho que Got é um instrumento legal para a gente testar essas coisas para a gente olhar e perceber ter senso crítico também é claro que não é importante as Cônicas de Gelo e Fogo no nível da vida real não importa tanto quanto a vida real é uma literatura é uma história mas é sempre um bom espelho para a gente a literatura é sempre um bom espelho um bom caminho para a gente fazer isso de repensar a nossa própria vida de repensar as nossas ideias de usar a literatura como forma de expandir o nosso conhecimento a forma de enxergar o mundo o George R. Martin tem uma frase que ele diz que um leitor vive mil vidas antes de morrer e o homem que não lê vive apenas uma e é isso a gente tem que viver as mil vidas o próprio George R. Martin já facilitou isso colocando um milhão de personagens nas crônicas então a gente tem que entrar dentro da cabeça dos personagens ver o mundo que eles estão vendo porque é uma forma de expandir o nosso próprio conhecimento e quando a gente fala também sobre criar teorias a gente também pode pensar nisso de ter senso crítico de tentar pensar de uma forma analítica de tentar entender o quebra-cabeça que o George R. Martin está montando porque acho que isso é a forma mais inteligente de olhar e que talvez desenvolva um senso crítico na gente dentro da ficção que a gente pode usar fora também então eu gosto de olhar dessa forma e o Sir Ponce e a Azor Ahai é perfeito para isso se você tentar encaixar o Sir Ponce na teoria do Azor Ahai você vai conseguir você vai conseguir achar elementos que vão colocar você vai conseguir achar elementos que vão colocar o Tarta Quente o Sam o Jamie e vários outros personagens mas isso não significa que faça sentido de verdade isso não significa que tenha realmente um peso real e a mesma coisa na vida real você pode encontrar a teoria da conspiração sobre basicamente tudo e encaixar todos os eventos na sua teoria da conspiração e se juntar com outras pessoas que acreditam exemplo Terra Plana um monte de gente acredita e não faz sentido nenhum porque o Sherlock Holmes tinha uma frase que ele dizia que você não pode moldar os fatos na teoria mas moldar a teoria nos fatos e é isso então veja um vídeo depois do Autistift X ser o Azor Ahai quem sabe eu também não faço a minha versão depois porque acho que é uma discussão interessante para se ter sobre as crônicas e é engraçado que aqui no StreamYard eu consigo ver a contagem de gente que está vendo a live tem 190 pessoas e conforme eu vou falando sobre coisas da vida real ou saindo do assunto das crônicas vai sempre caindo o contadorzinho assim obrigado por quem fica e me ouve devanear sobre os assuntos e tudo mais beleza vou dar mais uma lida aqui nos comentários para ver o que vocês estão falando no final a Sansa será a Senhora do Vale justo acho que faz sentido amo a teoria de que o Ned o argou um pombo inclusive também no Rodor Cavallo tinha tinha um momento o Ned Pomba que falava que o que era para as teorias ruins dos episódios que falava dessa teoria de que quando a cabeça isso porque na série quando corta a cabeça do Ned Stark não mostra a cabeça dele caindo corta para uma cena da Arya olhando os pombinhos que estão voando e aí tem uma teoria de que o Ned morreu e argou dentro dos pombos o Everton comentou Thiago já pensou em fazer lives com mais frequência acho que seria uma boa live por semana para a gente debater sobre esse universo incrível no final do vídeo eu vou dar um spoiler sobre isso mas a resposta rápida é sim o único problema é que eu não sou muito bom de fazer live sabe por que o canal chama Cala a Boca Thiago? porque eu não calo a boca nunca então eu fico perdendo o foco dos assuntos e nunca mais paro de falar isso é ruim para a live senão a live fica gigantesca mas sim pretendo fazer mais mas fiquem até o final para saber um grande spoiler gozo das derrida do Sansano Vale não consigo imaginar ele dando norte como na série para mim o norte fica com o Rickon justo também tem que ver como que o Rickon vai voltar de escagos ele vai voltar selvagem porque o Rickon já é um menininho meio selvagem quando a gente para de ver ele quando ele vai lá ele já é meio selvagem ele tenta morder os Frey quando estão lá em Winterfell no segundo livro ele fica meio com a personalidade do lobo porque eu acho que o Argar tem muito disso o Argar é um controle do humano sobre o animal sobre a criatura mas como o Rickon é uma criança dá a entender que meio que o lobo tem muito controle sobre ele também então o Rickon é meio selvagenzinho tem que ver como ele vai voltar de escagos e se ele não vai morrer em uma possível batalha do Stannis contra os Bolton ou do próprio John contra os Bolton mas seria justo ele herdar o vale aí tem também a pira da carta do Rob que diz que o John é herdeiro dele mas aí também o Rob escreveu essa carta achando que o Rickon estava morto não sei se o Rob iria deserdar o Rickon em função do John provavelmente teria que ter um conselho no norte também para decidir quem herdaria isso seria a coisa mais correta a se fazer nas crônicas na verdade perguntar para o trono de ferro mas como o trono de ferro é inimigo dos Starks então seria um conselho igual aconteceu no Vale o Mindinho assumiu o posto ali de protetor do Robert e os lords do Vale automaticamente se reuniram e fizeram lá a carta dos senhores declarantes dizendo que não aceitavam o Mindinho então provavelmente se tivesse uma carta do Rob Stark dizendo que o John é herdeiro dele mas tivesse o Rickon provavelmente teria um conselho no norte também para os lords decidirem se eles vão de John ou se vão de Rickon seria o mais sensato a se fazer mas também tem as teorias de que a Jane Weston está grávida do filho do Rob e daí é uma loucura a Arya pode abandonar sua identidade como Stark e deixar isso essa vida para a Jane Poole já que ela claramente não gosta de ser uma Lady nossa essa teoria do John nunca pensei da ideia da Jane Poole assumir esse posto de Arya olha seria muito justo porque o que essa menina sofreu nas mãos do Ramsay coitada ela poderia virar uma Lady no final para compensar não sei tem que ver tem uma teoria grande que diz que a Arya eu acho que eu falo isso no meu vídeo sobre a Arya que diz que a Arya vai diz que a Arya vai voltar para Westeros talvez para matar o John ou para matar a Sansa ou para matar alguém que ela goste então essa vai ser a missão dela como homem sem o rosto e aí ela vai ter que escolher se ela quer ser uma Stark ou se ela quer ser uma mulher sem rosto um homem sem rosto e que a Arya escolheria ser uma Stark mas não sei realmente me deixa dúvidas sobre o destino da Arya eu acho que ela escolheria a família também e aí mas realmente não vejo a Arya sendo uma Lady não vejo também não vejo a Arya voltando a ser a Arya assumindo essa identidade e tal acho que isso não vai acontecer então talvez a Jane Pooh continue como Arya até o final da história vai ficar gravado a live mais uma vez não se preocupem na sua opinião o Azor Ahai e o último herói são a mesma pessoa? sim são a mesma pessoa o Azor Ahai o último herói e o príncipe que foi prometido são todas histórias da mesma pessoa inclusive na verdade o príncipe que foi prometido é literalmente o Azor Ahai até o George Martin já confirmou não são pessoas diferentes tem gente que fala assim não porque o Jon vai ser o príncipe que foi prometido a Daenerys vai ser o Azor Ahai e sei lá o Sam vai ser o último herói mas não tudo indica que eles são a mesma pessoa tem as lendas lá de ti enfim a longa noite aconteceu no mundo todo e cada lugar do mundo teve uma história diferente mas são sem a mesma pessoa inclusive o Azor Ahai e o príncipe que foi prometido o George Martin já confirmou numa entrevista que sim é o mesmo termo para a mesma pessoa o Ronix falou Tiago você acha necessário um time skip em certo momento antes da reta final não consigo imaginar Sansa área da Daenerys Brand terminando seus arcos tão novos eu acho que não vai rolar o time skip porque isso já foi uma grande pauta entre o terceiro e o quarto livro o George R. Martin ia dar um time skip de 5 anos ia passar 5 anos porque a princípio o maior problema que o George R. Martin tem dentro das crônicas é a idade dos personagens eu já disse mais de uma vez que é muito difícil eu acho que eu falo isso no meu vídeo que eu falo sobre as cartas originais de Game of Thrones que o George R. Martin mandou para um editor lá em 93 apresentando a história a ideia original dele era que teria um time skip então que do terceiro para o quarto livro passaria 5 anos por quê? porque ele precisava que a Arya e que o Bran e o Recon e a Sansa enfim que todos os personagens amadurecessem descrever a história deles melhor para narrar a história deles melhor o problema é que quando ele tentou fazer isso ele percebeu que outros personagens ficavam muito tempo parados então ele não conseguia entender o que que os outros personagens fariam então por exemplo a Cersei beleza passa 5 anos o Bran está mais velho mas e a Cersei o que muda para ela nesses 5 anos? ele percebeu que isso dava uma estragada nos personagens já adultos então por isso que ele desistiu e se ele desistiu lá do 3º para o 4º livro e tudo isso vai influenciar no Nodmerin depois e tal eu acho improvável que ele faça isso agora porque eu acho que ele teria o mesmo problema ó o Salomão não eu disse que ele ouviu os áudios livros de Gotti aqui no Youtube então se vocês procurarem talvez esteja aí mas ó não foi o que disse foi nosso amigo Salomão inclusive aqui ó não recomendaria mas é muito bom é isso mais uma vez é o Ítalo recomendou aqui é muito bom isso aí para dizer que eu sou o The Weeknd olha só um astro um astro do pop eu acho que eu sou parecido com o The Weeknd eu engano podia fazer um pass play não? enfim não minha esposa disse que não moço ela falou que eu sou bem mais lindo com certeza e bem mais pobre teve gente que já deu spoiler aqui nos comentários sobre minha minha dica futura estou lendo agora e está tudo muito mais claro viciante com a primeira leitura o Henrique falou sobre reler as crônicas então vale a pena o Carlos comentou meio complicado na minha opinião nos livros é que algumas batalhas são meio confusas no modo que acontecem tipo a do Rob contra o Jamie pelo menos eu fiquei um pouco perdido é que essa batalha é narrada pela Catelyn e essa batalha para mim tem uma das descrições mais bonitas das crônicas que ela fala sobre as lanças subindo como folha de prata é o George R. Martin tem um jeitinho dele para descrever as batalhas nem sempre no ponto de vista de quem está na batalha e acho que minha descrição favorita dos livros na verdade é a batalha do Tyrion lá no ramo vermelho ramo verde que é quando o Rob manda aquela força para enganar os Lannisters e o Tyrion luta liderando lá os clãs do Vale tem uma descrição lá que fala sobre Deus que jogou diamantes no chão e que viraram um orvalho é muito bonita a descrição pré-batalha do Tyrion eu gosto eu gosto das descrições de luta e de batalha do George R. Martin mas entendo que tem uma galera que não gosta e acho que é bem pessoal o gosto mas às vezes vale a pena justamente uma releitura para você pegar num momento diferente e às vezes você ter uma opinião diferente sobre coisas que você não gostou antes também vou confessar para vocês a primeira vez que eu li eu odiei O Fechinho dos Corvos não gostei do quarto livro é o livro que eu tinha menos gostado e agora é o que eu estou mais ansioso para reler porque eu percebo que é um livro muito importante tem muita coisa importante que é dita lá no Fechinho dos Corvos e que eu deixei passar acho que poderia ser o meu favorito agora quando eu relesse e na primeira vez foi o que eu menos gostei Igritte é o Jaquim Hagar? Não agora vocês estão falando sobre a questão das máscaras na parte que eu estou lendo os comentários 24 minutos atrasado teoria do John e da Dani reinando juntos está aí? não porque acho que nem no sonho mais Disney o John e a Daenerys vão reinar juntos se o Euron se o Euron Guro Guro Mon que comenta sempre no canal e eu nunca sei ler seu nome mas ele comentou se o Euron realmente invocar um Kraken tem chance de aparecer um grifo na história também? acho que não porque não sei se é um problema de zoeira mas tem o grifo como símbolo da casa Corington inclusive o grifo e o jovem grifo mas eu acho que não porque eu acho que o grifo não é um animal que aparece mesmo que está nas lendas mesmo até quando eu fui procurar sobre criaturas fui fazer meu vídeo sobre as criaturas das crônicas não tem muito comentário sobre grifos agora os Kraken já tem gente que fala mesmo dentro da história tem a galera que fala os pescadores e os nascidos de ferro e outros lugares tem a caça aos Kraken as lulas gigantes que é Kraken em inglês mas a tradução em português diz que é lula gigante então as lulas gigantes são animais mencionados bem mais nos livros do que os grifos deixa eu ver o que minha esposa ia vir falar porque ela levantou a mão aqui ah eu estou devaneando eu tenho que voltar para o tema central desculpa gente beleza para qual que a gente vai agora vamos para uma que pode ser plausível que é Tywin construiu os túneis do sexo bom não sei se vocês lembram mas quando o Tyrion vai fugir da prisão que o Jaime obriga o Varys a libertar ele o Tyrion foge por alguns túneis ali de secretos da Fortaleza Vermelha e o ponto é que quando ele vai para o aposento do Tywin ele pega um desses túneis para o aposento do Tywin se eu não me engano o túnel é decorado não sei se o túnel inteiro não lembro agora ou se só o sapão é decorado com as cores dos Lannisters ele tem dourado tem vermelho e tal e beleza o Tyrion entra lá no quarto e o Tywin está com a Shai e aí ele mata os dois e qual que é o ponto? tem uma teoria que diz que quem construiu esse túnel para prostitutas que é o túnel do sexo foi o Tywin e por que essa é uma teoria relevante? porque o Tywin sempre sempre puniu o Tyrion por ele ser um cara das prostitutas por ele ser um cara tão diferente dele por ele ser o cara da bebida e tudo mais ele via tudo isso como um erro de caráter do Tyrion tanto que a história é muito clara que o Tyrion é o filho mais parecido com o Tywin mas o Tywin se recusa a ver isso porque o Tyrion também tem esse lado que lembra muito o Titus que é o pai do Tywin então o Tywin tinha o pai dele o Titus que era um cara que não impunha muito respeito e tem a história de que o Tywin uma vez encontrou uma prostituta lá em Roche do Castor que estava usando as joias da mãe dele porque o Tywin tinha dado as joias da mãe para essa prostituta aí o Tywin faz ela andar pelada por lano esporto para mostrar que ele não ia aceitar aquele tipo de coisa e ele sempre puniu o Tyrion a gente sabe da história do Tyrion da Tisha nossa é só nome com T só para me ferrar aqui mas a gente sabe da história do Tyrion da Tisha o que o Tywin fez com ela onde já se viu o Tyrion se apaixonar por uma prostituta casar com ela a menina nem era mas enfim mostrando aí um pouco da personalidade do Tywin só que ao mesmo tempo é muito curioso ter esses túneis que vão para os aposentos do Tywin para os aposentos da mão do rei e considerando que o Tywin já foi mão do rei antes do rei Aéres tem essa teoria de que o Tywin mandou construir esse túnel justamente para que ele pudesse ter acesso ali a garotas de programa aos bordéis de Porto Real sem que ninguém soubesse e assim para pensar o Tywin tecnicamente é um cara viúvo ele não é casado não teria nenhum problema prático nem moral quer dizer moral depende de quem está vendo mas de um modo geral acho que não teria nenhum problema ele ter encontros casuais com outras mulheres o ponto todo é essa ideia de que ele sempre puniu tanto o Tyrion sendo que ele também fazia isso então essa é a grande é o grande ponto dessa teoria que se foi o Tywin que mandou construir esses túneis se foi o Tywin que fez esses túneis acontecerem se o Tywin tinha o costume de receber mulheres no quarto dele então mostra que ele é só um grande hipócrita e que o Tyrion realmente na verdade o Tywin é muito parecido com o Tyrion e isso era algo que ele sempre tentava negar então por isso que essa teoria é interessante e aqui já que eu estou falando do Tyrion não vou deixar passar a teoria do Tyrion Targaryen que gente é de todas as teorias que existem sobre as clínicas de olho e fogo todas Very Sereia Holland Reed Alpardal qualquer outra essa é que eu mais detesto eu detesto Tyrion Targaryen por vários motivos o primeiro deles é que vocês sabem eu sou um cara completamente anti-Targaryen gogia essa é a ideia dos fãs de adorarem os Targaryen acima de todas as coisas que eu acho que não faz sentido nenhum não é o foco da obra os Targaryen são sim a casa mais importante da história de Westeros eles reuniram os sete reinos em um só construíram um trono de ferro não teria história sem eles eles são muito importantes a Daenerys é muito importante adoro a Daenerys maravilhosa junto com o Jon e com o Tyrion realmente meus personagens favoritos o arco do Nodmereen é o meu favorito na história inteira adoro a Daenerys mas a história não é sobre o Stargaryen acho que isso é um ponto muito forte a história não é sobre o Stargaryen o George Amartes escolheu criar uma história justamente numa época em que os Targaryens estão extintos basicamente quase porque a história não é sobre eles se ele quisesse fazer uma história sobre os Targaryen ele teria feito as crônicas no período das Rebringas Blackfire teria contado outra história mas ele justamente está contando uma história que não tem foco nos Targaryen e uma história que tem muito mais Starks por exemplo como personagens centrais mas nem os Starks são o foco da história o foco não é esse sabe então eu diria ainda mais eu diria que o arco mais importante da história não é nem o Trono de Ferro num vídeo para os membros eu também falei sobre qual que eu acho que é a maior diferença entre as crônicas e Game of Thrones e pra mim é isso quando a gente assiste Game of Thrones a maior pergunta que a gente fica é essa quem vai sentar no Trono de Ferro desde o começo da primeira temporada desde que eu comecei a assistir lá na quinta a pergunta sempre foi essa quem vai sentar no Trono de Ferro mas nos livros eu percebo que a pergunta muito mais importante não é quem vai sentar no Trono de Ferro e sim quem é o Azor Ahai essa é a pergunta que a galera mais faz porque os livros dão esse foco muito maior na Longa Noite parece que é muito mais importante parece que quem vai sentar no Trono de Ferro é algo importante os personagens estão brigando por isso mas sempre fica aquela pulguinha do tipo tá mas será que importa mesmo porque como o Lord Mormont disse que importa quem senta no Trono de Ferro quando os mortos ganham vida à noite não importa não importa quem é o rei de Westeros se os mortos estão andando por aí então a história não é necessariamente sobre quem senta no Trono de Ferro e também não é uma história sobre a Longa Noite tudo que o George Martin escreve é sobre o coração humano em conflito consigo mesmo mas dito isso é muito claro que a história não é sobre os Targaryen não é sobre a restauração da casa da Targaryen e os fãs tem essa mania de querer fazer com que os personagens sejam Targaryens tem uma certa lógica que vem muito da série muito da HBO que inclusive está mantendo isso com House of the Dragon essa ideia de que para você ser importante você tem que ser um Targaryen que essa ideia de para você ser mágico você tem que ter o sangue do dragão isso acontece porque a série foi tirando tudo que era mágico na história até que sobrou só os dragões basicamente do lado do bem só os dragões sobraram de mágico daí parecia que nossa ser Targaryen é incrível eles também fizeram a Daenerys ser a prova de fogo e curioso que a Daenerys é Targaryen é a prova de fogo mas o Jon na série se queima uma lógica sensacional do D&D como sempre mas então assim não é sobre isso a história não é sobre Stary Targaryen e de novo que não faz sentido nenhum essa repetição de plots do Jon Stary Targaryen Tyrion Targaryen e aí de novo aquilo que eu falei sobre essa coisa de X e Y são a mesma pessoa essa coisa das teorias que vão se repetindo cara tem teorias sobre todo mundo a galera diz que o Tyrion é Targaryen a galera diz que o Cersei e o James são Targaryen que o Thor tá quente é Targaryen que o Rhaiger tá vivo que enfim a galera sobre os Targaryens a galera vai criando um milhão de teorias possíveis se deixar pra um povo todo mundo é Targaryen eles repovoaram a terra e não faz sentido é claro que tem a questão do Tyrion ter nascido deformado e aí a galera tem a pira porque Tyrion nasceu deformado então ele é Targaryen mas ao mesmo tempo os outros filhos do Rei Louco nasceram todos saudáveis só o Tyrion que não aí o Rei Louco tem filho incestuoso nasce insaudável quando ele não tem filho incestuoso que geneticamente tem menos riscos aí ele sai com algum tipo de deformidade anomalia não sei qual é o melhor tema pra falar mas entende não faz sentido a galera força sem contar que eu acho isso terrível porque isso tira todo o peso do arco do Tyrion o arco do Tyrion a história dele é sobre ser um Lannister o Tyrion tá o tempo todo tentando se encaixar na família dele porque a família dele não aceita ele e ele é incrivelmente um Lannister ele tem tudo que um Lannister precisa ter só que ele é um anão e por isso ele é rejeitado o tempo todo e mesmo agora que o Tyrion tá loucão ele tá querendo ser cruel querendo ser o vilão ele continua querendo ser um Lannister ele pensa o tempo todo na família dele tudo que ele queria se encaixar e o arco do Tyrion é isso ele querendo mostrar pra família dele que ele é merecedor também de ser um Lannister e ele é incrivelmente parecido com o Tywin ele é o filho do Tywin tanto que a Jenna Lannister diz isso pro Jaime o filho mais parecido com o seu pai é o Tyrion e é mesmo isso tá óbvio na história mas a galera prefere perder todo esse arco perder todo esse desenvolvimento só pra pirar que não o Tyrion e o Targaryen também que é muito mais legal que se ele montar um dragão tá gente é não é as crônicas de gelo e fogo de verdade que vocês estão lendo porque não é sobre montar dragões inclusive se vocês abrirem aí um dos livros inclusive eu não sei se é esse aqui deixa eu ver que eu tô com um deles aqui porque ele ia dar suporte pra minha tela do computador que o George R. Martin tem ó é esse mesmo é a Tormenta de Espadas o terceiro livro que o George R. Martin diz para Phyllis que me obrigou a incluir os dragões ou seja o George R. Martin nem ia colocar dragão na história então alguém obrigou ele a colocar dragões então não era nem a pira original dele ter esse apírito com os dragões eu acho que os dragões teriam existido em Valyria mas eu acho que nas crônicas não ia ter dragões acho que a Daenerys não ia ter dragões até porque como eu já falei a Daenerys com os dragões é muito poderoso então eu acho que é um problema para o George R. Martin na história como que ele lida com a Daenerys tendo tanto poder ele tá fazendo um bom trabalho porque claramente a Daenerys não sabe controlar mas acho que é um ponto dentro da história Daenerys vai jogar no Vasco tem as teorias aqui que o Sírio o Jaquen é o Sírio e assim essa teoria do Jaquen Hagar ser o Sírio Forel ela é uma teoria que eu colocaria faz a gente pensar eu acho que ela não é uma teoria igual a do Tyrion Targaryen que eu acho totalmente anti-história anti as Crônicas de Olo e Fogo mas eu acho que não eu acho que não tem motivo para ele ser o Sírio Forel não tem isso o Sírio é o Sírio e o Jaquen é o Jaquen mas eu admito que não é uma teoria que ofende é uma teoria que faz a gente pensar no porquê que o Jaquen tá em Westeros o que ele tá fazendo lá a resposta que a gente não tem como que o Jaquen ficou preso lá na história como que ele ficou na carroça enfim o Luiz falou acredito que nas Crônicas as coisas vão ser cíclicas acho que vão os outros vão recuar e voltar para o futuro acho que faz bastante sentido ah o Henrique também comentou aqui que o o Pia é o Ned Dane o Pia que fala para a área sobre a Willa é o Ned Dane e que ele ele era o escudeiro do Beric Dondar obrigado por por corrigir aí de quem você acha que se trata Canção de Gelo e Fogo esqueci de colocar aqui era isso que eu esqueci de colocar aqui para mim não tem uma Canção de Gelo e Fogo isso é coisa de House of the Dragon em House of the Dragon eles quiseram dar uma corrigida no final de Got eles quiseram pegar o final da série da área matar o rei da noite com a daguinha e tudo mais e quiseram dar uma justificativa melhor aí eles colocaram essa coisa da Canção de Gelo e Fogo mas isso não existe nos livros tem só a Daenerys quando está na Casa dos Imortais ela vê o Rhaegar e o Rhaegar fala quando nasce o segundo filho dele o Rhaegar fala ele terá Canção de Gelo e Fogo e só não tem nenhuma outra informação sobre Canção de Gelo e Fogo aí House of the Dragon quis falar que não só o Aegon o Conquistador teve um sonho que viu a Longa Noite e engraçado o Aegon viu a Longa Noite e nunca fez nada sobre ela ele tinha que unir os reinos e ser rei muito conveniente mas tomar alguma atitude para realmente ajudar a acabar com os outros não e aí coloca que na Daga tem as inscrições da Canção de Gelo e Fogo sendo que essa Daga até onde a gente sabe ela nem é Targaryen ela é a Daga do Mindinho então até onde a gente sabe não necessariamente uma relação com o Targaryen mas aí House of the Dragon forçou e de novo Targaryen gogia é a HBO colaborando com isso e tentando fazer parecer que tem que ser Targaryen para ser importante aí o Henrique corrigiu que essa fala do Beric do Ned Dane sobre a Willa no terceiro livro deixa eu ler Bran Viagem no Tempo e Salva Daenerys impedindo o Jon de matar ela não vai rolar não gosto do Jonerys também mas é o que os atores tinham muita pouca química no livro sei lá pode ser para onde as putas vão grande pergunta do Tyrion para quer dizer eu ia falar que elas vão para a Liz mas não é elas vêm de Liz Liz é o lugar onde se treina nos bordéis e tal inclusive o vídeo de amanhã fala sobre isso olha só Thiago você acha que os Tyrell podem se aliar ao jovem Griff para se vingarem dos Lannisters já que a Cersei causou a atual situação deles na capital acho que sim tem uma teoria que diz que o Macy Tyrell vai dobrar os joelhos rapidinho para o jovem Griff eu acho plausível acho que pode rolar sim a situação de Porto Real é bem confusa também é difícil a gente saber o que vai acontecer eu tenho quase certeza que Dorne vai se aliar ao jovem Griff acho que para mim isso parece muito encaminhado mas a gente não sabe porque o Macy Tyrell não ia tirar as tropas de Porto Real a não ser que a Margaery fosse liberta então isso ainda não aconteceu a gente não sabe se vai rolar o Kevin Lannister que tinha colocado ordem em Porto Real de novo depois das tretas da Cersei foi morto pelo Varys justamente para causar instabilidade então não dá para saber se a Cersei se a Cersei for tentar assumir o controle de Porto Real de novo aí sim eu acredito que o Macy Tyrell vai se aliar ao jovem Griff a gente sabe pelos capítulos liberados da Ariane que o Macy Tyrell está indo em direção à Ponta Tempestade que supostamente foi tomada pelo jovem Griff e a gente sabe que o Macy Tyrell não é um líder militar muito competente então dificilmente ele vai vencer uma batalha mas ele pode se render então é uma possibilidade sim o George R.R. Martin está aqui no chat cadê ele aqui ó grande George R.R. Martin falando aí nos vídeos ele comenta bastante também falando aí possíveis finais obrigado pelo comentário George R.R. Martin o que foi está me acenando de novo para voltar calma aí eu vou ler mais comentário espera aí Tiago o que você pensa sobre a teoria do cão de caça ter virado coveiro preciso pesquisar mais sobre ela tem muita teoria sobre o que aconteceu com o cão de caça mas eu não tenho uma opinião formada preciso dar uma olhada é o que acontece na série mais ou menos ele vira um um villager comum se o gatinho do Tom for o Azor Ahai o Belon gato que roubou a comida do Ty é o outro eu acho que não eu acho que eles falam que o Balon é as três cabeças do dragão junto com com os serpões Shireen vai ser levada pelos Deep Ones com a ajuda do cara malhada em vingança pela princesa do mar que foi tomada pelo primeiro rei da tempestade gente tem muita treta do Shireen com o cara malhada tem que fazer um vídeo sobre isso sobre o que pode acontecer eu já tenho um vídeo sobre o cara malhada na verdade eu preciso fazer um vídeo sobre a coitada da Shireen que tem tanta teoria sobre ela uma pior que a outra que ela vai morrer queimada que vai ser levada pelos profundos para o mar coitada da Shireen em quanto tempo se passam os cinco anos me corrijam se estiver errado aí mas se eu não me engano é três anos mais ou menos quatro anos o que é Danilis começa com treze e termina com dezesseis em quanto tempo se passam os cinco anos em quanto tempo se passam os cinco livros perdão eu acho que se passam em três anos três para quatro anos mas posso estar errado sei que não é um ano para cada livro até porque o fechinho dos corvos e a dança dos argüens se passam ao mesmo tempo mas acho que são os três anos mais ou menos eu acho que o número três é uma constante na vida da Daenerys se não fosse real não teria sido mostrado para ela mas não significa o número três é uma constante para ela porque a casa dos imortais diz que ela vai ser traída três vezes vai ter três notarias e acender três piras funerárias não que ela vai ter outros dois não que a cabeça não que o dragão tem três cabeças acho que acho que essa não é a pira o Fernando perguntou você não acha que o Martins expandiu tantos núcleos que acabou se perdendo talvez seja relacionado com a demora para escrever talvez ele não saiba como finalizar os núcleos de forma coerente eu acho que não que ele se perdeu mas eu acho que é difícil mesmo acho que é isso não acho que ele se perdeu no sentido de meu Deus não sei o que fazer completamente mas eu acho que é igual o Nodmi Rinh é difícil ele precisa achar soluções para desenvolver os personagens que façam sentido que tenham lógica e isso dá trabalho e somado a outros motivos de agora ele está mais famoso tem mais coisas para fazer e tudo que eu já trouxe eu tenho dois vídeos de 30 minutos cada eu acho quase falando sobre o que eu acho da demora do Roger Martin está lá mas eu acho que não que ele se perdeu mas que realmente ficou cada vez mais complicado e quanto mais ele estender a história mais complicado vai ficando parte do atraso parte do atraso não o atraso todo mas parte do atraso acho que tem tem muito a ver com isso Tiago El Azorahai é isso gente a verdade revelada para vocês o seu princípio que foi prometido para a minha esposa ela disse agora tem chance do John até o final dos livros liderar os selvagens como o novo Mance Rider olha só acho que era o plano dele é o que ele queria fazer liderar os selvagens para irem até Winterfell para vencer os Bolton depois de receber a carta rosa aí matam ele que ele iria desertar desertar é tirar da herança desertar então sim acho que pode acontecer do John liderar os selvagens que é o que acontece na batalha dos bastardos e tal que a gente não sabe se vai acontecer nos livros mas acho que sim o John o John é mais do povo livre do que ele é um Targaryen inclusive também ele tem muito mais do povo livre nele do que tem de Targaryen vale fazer essa ressalva eu estou acompanhando na minha TV e quando quero comentar abro a live no celular e volto a sair ah tá sobre baixar o contador tudo bem tudo bem obrigado Luísa pelo esclarecimento certamente o Kondiká será voltar acho que sim também acho que ele vai enfrentar o Montanha Cleganebo é algo que eu acho muito plausível que aconteça não tem o Tik Tok quer dizer até tenho é do Livrologia ainda da época do Livrologia não sei se você sabe o canal começou com um podcast chamado Livrologia inclusive a gente tem leitura coletiva da saga Harry Potter e do livro A Cantiga dos Passos das Serpentes que é esse novo de Jorge Vorazes a gente fez quando o livro saiu anos atrás já adianto que eu não gosto do livro mas a gente tinha o Tik Tok do Livrologia se você procurar você acha lá tem alguns videozinhos que são os mesmos que tem nos shorts aqui do canal mas eu só uso o Tik Tok quando minha esposa me envia 70 vídeos diferentes lá no Tik Tok e aí uma vez por mês ela me obriga a parar e assistir todos em sequência e a gente passa duas horas na noite do final de semana vendo Tik Tok super divertido mentira os vídeos são bons uma curadoria excelente curadoria de Tik Tok é o trabalho da minha esposa John como regente do norte enquanto o Rico não é uma criança olha boa solução também legal gosto 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 acho interessante tem que ver o que vai acontecer com Stannis com a Shirin e tal mas é uma solução interessante o John ser o protetor do Rico especialmente se o Rico voltar muito selvagem os ventos do inverno não vai começar com a Jane Wrestling sim tudo indica que sim que ela eu não lembro se o George Amarty confirmou mas sim ela é o prólogo e o ponto é que todo mundo que apareceu no prólogo e no epílogo morreu então muito provavelmente a gente vai ver a morte da Jane Wrestling aí tem a teoria inclusive tem um vídeo no canal sobre isso a teoria que diz que ela vai parir o filho do Rob e vai morrer no quarto tem lá o vídeo pra vocês verem com as explicações mas sim ela é o prólogo do sexto livro a não ser que o George Amarty tenha mudado isso mas a princípio é ela cadê a teoria do Rodor Cavallo então Ned Pomba e Rodor Cavallo ia estar aqui até porque eu sei que todo mundo é nostálgico com o Rodor Cavallo e tal mas eu tirei porque eu tive que fazer manualmente cada uma dessas eu que fiz essa coisa aqui e aí o site do do Team Maker não tava funcionando direito aí eu precisei improvisar aqui o Barro falou não vou poder ficar mas entrei pra dizer que você é o melhor muito obrigado aí pelo apoio inclusive muito obrigado por todo mundo que tá aqui eu falei pra Milena que eu achei que ia ter 20 pessoas na live tem 214 então muito obrigado estou muito feliz isso me incentiva muito a fazer mais lives também então muito obrigado por estarem participando e desculpa se eu não sou um bom streamer eu fico lendo os comentários em vez de ir pro assunto principal mas é isso minha esposa tá brava comigo que eu não volto a falar da Team Maker mas calma aí já vou voltar salve TH você acha que até o fim das crônicas a casa Lannister vai ser extinta eu vou fazer um vídeo sobre isso sobre o final da casa Lannister e acho que extinta não porque sempre vai ter um descendente né acho que e acho que os Lannisters tem bastante descendente pra achar tem que pensar na linhagem masculina e tal mas eu acho que extinta não vai ser mas acho que talvez todos os personagens Lannisters que a gente esteja acompanhando agora Cersei, Jaime e Tyrion tem grande chance de todos morrerem não sei eu tenho que dar uma pretendo fazer um vídeo sobre isso porque sei que é uma pauta importante no final dos Lannisters mas eu acho que não acho que nem não vou dizer que nenhuma casa vai ser extinta né porque às vezes rola talvez o Sfrey algo assim e tem essa questão do lado materno e tal que daí extingue a casa muda o nome e tal quem viu o vídeo do Sfrey sabe como genealogia é uma bagunça mas eu acho que extinta extinta talvez não seja mas acho que os personagens principais Lannisters tem grande chance de todos irem de arrastar pra cima irem de time Lannister que teve uma época a Ana Carolina falou teve uma época que todo fã tava obcecado com a ideia de que todo mundo era provavelmente gêmeo do John Daenerys Sam Mira é isso a galera pira as mesmas teorias os D&D são os reis da noite olha são são apocalipse nas crônicas o George R. Martin disse que o Roller é o único verdadeiro deus em breve ele queimará a última herege o Roller tá muito perdido pro meu gosto tem que decidir o que ele quer quer o John quer a Daenerys quer a Stannis quem que ele quer qual você acha que era a missão do Jaquen Hagar na Fortaleza Vermelha é uma boa pergunta também na verdade assim não acredito que ele era o Círio Forel então não acho que ele tava na Fortaleza Vermelha mas qual a missão dele em Westeros não sei qual era a missão inicial dele em Westeros não acho que tenha nada a ver com matar o Robert e coisas assim a galera teoriza isso porque porque ele é muito caro e a coroa não tava com com grana pra comprar e acho que também não sei qual qual era o interesse do Tyring Lane se por exemplo pagar pela morte do Robert tem isso acho que esse é um ponto importante os homens sem rosto são muito caros eu acho que a série deu uma banalizada disso também mas o Mindinho fala nos livros que eles são realmente muito caros então eu acho que talvez ele não estivesse fazendo algo pra um contrato como assim acho que ele não tava sendo pago pra estar lá em Westeros eu acho que ele foi talvez pra alguma missão específica pra casa do preto e do branco que é o que explica porque ele tá na cidadela querendo lá chave mestre e tal não sei os homens sem rosto são um grande mistério e é difícil de você teorizar porque a gente sabe pouco sobre eles também a gente vai ter que esperar mais capítulos da área lá pra realmente entender eu tenho muita impressão de que eles trabalham mas vocês podem me corrigir se eu estiver errado mas que não necessariamente eles estavam em Westeros pra cumprir algum contrato não sei se já quem fala sobre isso pra área que ele tava em Westeros porque ele tinha sido pago pra estar lá talvez ele tivesse Westeros pra fazer alguma missão mais específica pra casa do preto e do branco mas aí realmente é é difícil de teorizar porque a gente não tem tanta informação sobre eles Oi irmão, boa noite o Alan disse aqui você tem interesse em algum momento de fazer conteúdo sobre um jogo de RPG de Mesa das Crônicas? Interesse eu tenho mas eu não não pensei em nada desse tipo mas assim pro futuro uma possibilidade eu tenho os livros das Crônicas pra quem não sabe GOT tem três livros de RPG eu tenho dois eu tenho o livro principal e tenho também uma DLC uma expansão que é sobre que se passa na Patrulha da Noite aí eu sei que tem a expansão também de Porto Real é acho que é um RPG bem bom bem legal eu ainda nunca joguei eu tenho uma mesa de RPG eu jogo todos os meses mas eu jogo D&D com os meus amigos então eu quero convencer eles a jogar as Crônicas mas eu sou o único realmente viciado então em GOT então é difícil convencer eles mas eu tenho bastante interesse sim não sei como eu trairia aqui pro canal qual formato talvez em live no futuro pode ser uma uma possibilidade a galera também pergunta sobre outros jogos das Crônicas lembrando então vou falar pra vocês tem jogo de tabuleira das Crônicas tem um War das Crônicas mas tem também um board game das Crônicas que é de GOT mesmo não é War nem nada é um jogo de tabuleiro das Crônicas dizem que é muito bom também War e esse jogo de tabuleiro eu nunca joguei não sei dizer mas também tem alguns jogos de videogame pras Crônicas tem um jogo chamado Reigns Realms na verdade não Reigns de R-E-I-N-G-S R-E-I-N-G-S é isso? acho que sim que é um jogo de PC assim que você vai tomando pequenas decisões como se você fosse o rei de Westeros tentando manter o trono de ferro é um jogo bem simples e tem também o jogo da Telltale que eu conheço que esse eu já joguei e é muito bom que é um jogo também que você assume alguns personagens que foram criados ali pro jogo e a história começa mais ou menos na época ali do casamento vermelho e os personagens principais são membros de uma casa do norte se eu não me engano casa Forrester se eu não me engano e aí você assume esses personagens e tal e tem que lidar com o norte ali que tá bagunçado é um jogo de história então é aquele jogo que você só toma decisões assim pros personagens mas é bem bom é bem legal a história que eles criaram recomendo também o Mário Eduardo comentou e deu o cincão valeu Mário pela ajuda falou fala da teoria sobre o Drogon ser fêmea e colocar ovos no final do livro reiniciando a raça dos dragões tem um ponto que até onde eu sei os dragões eles não têm sexo definido eu sei que tem um bicho da natureza que é assim também mas eles mudam de sexo conforme a necessidade e aí qualquer dragão pode botar ovos então não só o Drogon poderia botar ovos mas qualquer um deles sobre eles reiniciarem a raça dos dragões assim eu não sei nada sobre isso e quando eu digo que eu não sei nada sobre essa teoria eu digo assim eu não sei se tem elementos nos livros que vão que dão alguma pista de que isso pode acontecer a gente sabe que a história das crônicas é um pouco cíclica então eu não me espantaria de encontrarem ovos de dragão né depois ali dos dragões da Daenerys agora se vão conseguir fazer esses dragões nascerem e voltarem e se os dragões vão realmente retornar fica aí a dúvida porque o que tudo indica é que os dragões ficam nos ovos por muito tempo tanto que os valerianos eles encontram os ovos de dragão sabe-se Deus quanto tempo os ovos estavam lá então você precisa de todo um tipo de magia para fazer os dragões renascerem então mesmo que ele bote ovos não sei se iria realmente reiniciar a raça dos dragões tudo indica que os dragões não nascem igual um bicho de ovo comum que ele simplesmente nasce na hora certa parece que tem que existir algum processo para forçar os dragões nascerem posso estar errado mas essa é a minha impressão que eu tenho então mesmo que eles botassem que os dragões da Dani botassem ovos não sei se realmente isso seria o suficiente para reiniciar a raça e não sei se tem nos livros algum indicativo que diga que isso vai acontecer ou não sim acho que vai começar com a Jane que o Fernando trouxe aqui com a Jane Westerlin o Alice Oliveira perguntou aqui e hoje que a Milena aparece ou só aparece nos Belieber é que a minha esposa ela tem um canal só sobre Justin Bieber minha esposa é tão fã do Justin Bieber quanto eu sou fã das crônicas não sei ai meu Deus vai bater no meu microfone e aí ela tem um canal do Justin Bieber e o Alice não sei como simplesmente encontrou o canal da Milena enfim mas a Milena está aqui dê oi para as pessoas hello hello Beliebers brincadeira é isso o canal dela chama Melieber se vocês quiserem ver mas é isso é o Luiz Fasso falou que já viu o spoiler do canal o Clayton falou que o quarto livro foi o mais rápido que ele leu essa aqui é uma pergunta importante você acha que o Marty vai escrever mais algum livro além dos ventos do inverno eu não sei se você está perguntando sobre outras sagas outras histórias ou se ele vai escrever o sonho de primavera e eu não gosto de falar muito disso no canal porque volta e meia uma hora geralmente os vídeos estouram a bolha e aí começa a ver uma galera muito chata comentar às vezes sobre essa pira do George Martin morrer e tudo mais eu acho muito ruim tratar dessa forma mas eu realmente sou 100% crente de que os ventos do inverno vai sair eu não duvido de forma alguma até porque ele já está quase pronto eu acho o Martin já disse então vocês sabem eu já falei isso nos vídeos várias vezes os ventos do inverno eu tenho certeza que vai sair agora um sonho de primavera realmente eu acho que o Martin precisa mudar alguma coisa para sair o sonho de primavera ele precisa fazer alguma coisa diferente não dá para esperar mais 10 anos porque o Martin está com o que? 76 anos? 77? considerando que ele comece a escrever o sonho de primavera sei lá com 78 não dá para pensar que ele vai terminar esse livro com 87 anos aí eu acho que a idade já é bem avançada mesmo bem provável por questão estatística mesmo de que com mais de 80 e poucos anos ele realmente consiga terminar um livro tão grande tão complexo quanto as crônicas posso estar sendo etarista aqui mas essa é a minha impressão de que vai ser realmente bem difícil acreditar que ele vai ficar dos 80 aos 90 anos escrevendo um livro e vai dar boa assim então não sei precisa alguma coisa mudar talvez ceder um pouco e deixar outras pessoas ajudarem na escrita ou acelerar um pouco o processo uma coisa que o George R. Martin podia muito fazer mas eu acho que vai contra todos os princípios editoriais é que ele podia lançar em partes o livro porque não podia lançar online o livro em partes mas acho que isso em questão de econômica para a editora do George R. Martin não faria nenhum sentido mas poderia acontecer a gente tem tanta coisa saindo em streaming de série lança dois episódios lança três a HBO sempre lançou um episódio por semana porque inclusive antigamente vários livros eram lançados assim em revistas às vezes um capítulo por semana seria uma possibilidade quando o Martin estivesse escrevendo O Sonho de Primavera mas acho que isso não combina muito com o estilo dele então enfim mas alguma coisa precisa mudar para O Sonho de Primavera sair porque acreditar que ele vai passar os próximos 10 anos escrevendo esse livro fazendo que ele está chegando muito perto dos 90 acho bem improvável infelizmente Tiago o Wesley perguntou realmente não há nenhuma chance de algum dragão estar morto nas terras de sempre inverno chance tem mas tem o canibal que é o dragão que desapareceu na dança teve dois que desapareceram na dança chance tem agora não sei se isso tem alguma implicação para a história acho que os outros não vão reviver um dragão se fosse fazer isso também talvez já tivessem feito tem o evento que aconteceu em Durolar com as chamas que brilharam igual o dia poderia ser um dragão revivendo um dragão que foi para o norte poderia mas acho que a gente não tem muito indício nos livros para teorizar isso Mário eu li sua mensagem desculpa estou muito atrasado nos comentários eu estou lendo mensagens que foram feitas às 20h29 eu vou voltar aqui para o nosso vídeo para a gente acabar essa parte aqui das teorias e depois eu fico lendo o comentário até não poder mais então voltando aqui temos aqui cinco teorias começando então com Ruse Bolton imortal que também não faz sentido nenhum Ruse Bolton imortal é a teoria de que Ruse Bolton é o cara que troca de pele tem várias teorias de Ruse Bolton também que ele é um vampiro que ele troca pele no sentido literal que ele troca de corpos quando ele está perto de morrer e essa teoria é toda baseada na ideia de que as descrições do Ruse Bolton é de que ele é um cara muito pálido com olhos pálidos cinza que é uma descrição muito específica que ele é um cara que está muito triste muito triste não que ele não se alegra com nada e aí sugerem que ele seria uma criatura imortal mas de novo é aquilo não tem grandes indícios para isso nas crônicas não tem grandes porquê também disso nas crônicas o ponto que o Ruse Bolton é um cara meio cruel e meio apático que é essa a personalidade dele acho que não tem nada que justifique ele ser essa criatura imortal não seria tanto uma loucura porque a gente tem coisas loucas nas crônicas o próprio corvo de três olhos estar vivo já é algo bem sobrenatural e bem diferente mas eu acho que não faz muito sentido a teoria não tem muito motivo é uma teoria que não leva a lugar nenhum é que também a galera tirou meio que do nada simplesmente por conta da descrição física do Ruse Bolton não teve nenhum evento ninguém entrou em Winterfell e de repente viu o Ruse Bolton com a boca cheia de sangue no meio da noite ninguém ofereceu o alho para o Ruse Bolton na história e ele recusou então o alho é um vampiro não é só por conta da descrição física dele e acho que isso não é suficiente para ter uma teoria aí tem essa teoria também de que os filhos do Robert são legítimos também não não manjo tanto dessa teoria para ser bem sincero não fui tão a fundo sobre ela porque eu acho que tem um fator que beleza se os filhos do Robert fossem legítimos seria um grande plot twist para a história mas o primeiro livro inteiro é quase que sobre eles não serem e aí é aquilo que eu falei a galera que era ir buscar sempre um novo plot twist porque quando o Ned Stark descobre isso quando a gente viu isso lá na primeira temporada de Game of Thrones quando o George Amartes escreveu isso lá em 96 quando a gente leu pela primeira vez que os filhos do Robert são bastardos e filhos do Jamie ainda por cima é um grande plot twist é um enorme plot twist para a história só que a gente já está tão acostumado que daí algumas pessoas começam a buscar novos plot twists para manter essa essa essência de que não a história tem que ser sempre surpreendente só que não faz sentido tem um livro inteiro só para só para concretizar essa ideia de que os filhos dele são bastardos então eu acho que não faz sentido por conta disso também tem essa teoria do Roland Reed Alto Pardal que combina com essa aqui das teorias de XI são a mesma pessoa a galera diz que basicamente sabe o que a galera acha que o Roland Reed é o Alto Pardal porque o Alto Pardal é um cara sujo simples assim não tem nenhum outro motivo porque o Alto Pardal durante a Guerra dos Cinco Reis passou um tempo lá nas telas fluviais e é isso não tem nenhum outro argumento e a galera faz essa teoria e aqui é mais um exemplo de como a galera manipula os fatos para se encaixar nas teorias eles dizem que o Roland Reed também é o Alto Pardal porque no final ele queria confessar que o Jon Snow é o filho do Rager da Liana por isso que ele é o Alto Pardal para poder ter alguém em Porto Real que fale isso para o povo que legitime o Jon como filho do Rager da Liana mas não tem não tem nenhum evento nos livros que faça a gente pensar nisso inclusive os próprios Reed eles acreditam nos deuses antigos não nos sete e se tem uma coisa que o Alto Pardal aparentemente acredita é nos sete deuses então também faz sentido tem essa teoria também que eu vou colocar no Por Favor Pare que a teoria do Varys é uma sereia é uma teoria mais jizoeira assim enfim que não tem também muito argumento a galera baseou essa teoria no fato do Varys em especial usar roupas longas e aí ninguém vê o pé dele então ele é uma sereia olha só e também porque tem um capítulo que o Tyrion diz que ele quer jogar o Varys no mar ele está meio que ameaçando o Varys e fala que vai jogar ele no mar e aí o Varys fala que ele não morreria que ele voltaria nadando aí a galera fala que ele é uma sereia ninguém viu o pé dele é uma sereia é aquilo né eu sou o Batman ninguém viu eu e o Batman ao mesmo tempo no mesmo lugar então é isso se você não viu o pé do Varys é porque ele tem uma cauda de sereia como que ele anda ninguém sabe mas ele é uma sereia o Varys tem muita teoria também né de que ele é um milhão de coisas né porque ele é um personagem muito misterioso e muito diferente também dos outros né por ser o Eunuco por enfim por ele em razão e por fim essa teoria aqui antes de eu ficar focado aí nos comentários da Val ser a rainha do Jon eu não sei se vai rolar nem sei se o Jon vai ter uma rainha nem sei se isso faz sentido né o Jon Snow ter uma rainha de modo geral é acho que particularmente não tem muito porquê ele ter uma rainha mas nos livros a Val é irmã da Dalla que é esposa do Monseride e o Stannis Baratheon oferece pro Jon que se ele apoiar o Jon que se o Jon apoiar o Stannis o Stannis faria do Jon o herdeiro de Winterfell e ele casaria o Jon com a Dalla com a Dalla não com a Val é e a Val é basicamente tudo que o Jon sempre quis né ela é do povo livre igual a Iglit né ela é destemida ela é inteligente ela é enfim o pacote completo e ela é linda né nossa ela tem uma beleza estonteante só que o Jon acaba sendo eleito né senhor comandante e renega aí a Val também mas rola muito clima entre eles né nos livros eles tem algumas interações que dá um climinho ninguém sabe o que vai acontecer com a Val ela tá lá na muralha o Jon tá morto tem as teorias de que a Val pode ser meio que a missa missa do Jon também que ele mataria ela né pra ser o Azor Ahai pode ser que eles tenham algum tipo de envolvimento mas também não vejo muito o futuro do Jon tendo algum tipo de romance prolongado né talvez assim o final da história final 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 né mas eu não vejo isso inclusive aproveitando que eu tô falando do Jon e do final dele na história é não sei se vocês viram mas o Casey Blois Casey Blois Casey Blois que é o diretor de de programação da HBO Max e da HBO deu uma esfriada né nos rumores sobre a série do Jon ele deu a entender de que talvez não rolasse né até onde eu sei claro que o site de notícias já tá noticiando série do Jon Snow é cancelada mas e daí você vai ler a matéria e não é nada disso ele não falou nada sobre isso eu acho que ele só deu uma esfriada falando que não tinha nada em aprovado que se você voltar no meu vídeo sobre a série de Jon Snow ou no meu vídeo sobre a série da conquista do Aegon vocês vão ver que eu tô falando o que não tem nada confirmado é só rumor então é que toda vez que sai um rumor a galera fala confirmado oficial um monte de página de GOT faz isso oficial série de Jon Snow confirmado na verdade é o George Martin falando que ele tá ajudando a pensar num argumento de roteiro pra série e o Casey Blois simplesmente falou que não tinha nada certo ainda sobre essas séries spin-offs né tem House of the Dragon Dunk Egg que vai começar a ser filmada no ano que vem mas é só isso né então enfim e sobre a Val ser a rainha do Jon eu acho que também se o Jon fosse rei do norte ele provavelmente poderia ter algum lance com a Val mas de novo acho que não é o não é o foco do Jon agora se o Jon conseguisse recuperar o Interfell e ele casasse com a Val faria bastante sentido pra ele assentar os selvagens né como como parte do norte né que é o plano dele a princípio né então poderia acontecer algo desse tipo poderia ser a linsa-linsa dele por isso que eu coloquei no pode rolar não acho que é provável nenhuma das teorias aqui eu acho que é tão provável assim não acho que são teorias certas assim mas tem uma chance essas três do Tywin ter construído os túneis do sexo do Corvo do Mormont ser o Corvo de Três Olhos e da Val ser a rainha do Jon em algum momento ou aqui no Jon ter algum tipo de relacionamento com a Val acho que são todas teorias plausíveis né aí as outras são teorias malucas né o do Jaime matar o Senhor do coração de pedra faz a gente pensar no final dela o Serpão ser a Azor Ahai faz a gente pensar nessa ideia de que a gente precisa ter mais senso crítico pra criar as teorias e na vida real também de compreender o mundo ao nosso redor do não faz sentido nenhum né todas essas Bran no Argan todo mundo Dragão de Gelo o Roosevelt Imortal dos filhos do Robert serem legítimos no caso dos filhos da Cersei serem legítimos do Robert do Roland Reed né ser o Alto Guardal também não faz sentido e especialmente parem com isso tirem o Targaryen nem todo mundo precisa ser Targaryen e vai ser uma sereia não faz sentido nenhum é e é isso vou tentar dar uma olhada nos comentários aqui que vocês fizeram não vou responder tudo porque muitos comentários aqui pra mim tá mostrando os das 8 e 37 então são muitos comentários mas eu vou dar uma passada de olho aqui e vou ver se eu vou respondendo vocês o Mário falou mais uma vez fala do Drogo ser firme e colocaram algo no final que ele já tinha mandado já falei já respondi no último capítulo no último livro no último capítulo do Interfell o Tim começa a escutar fantasma chamando por ele e ao mesmo tempo que o Bran aprende com o Corvo pra mim foi uma dica do Martin de que o Bran está interagindo no futuro pode ser ou pode as criptas de Interfell também tem bastante teorias sobre elas né Thiago porque os criadores de conteúdo não falam muito sobre teorias acerca do Deus Afogado eu vi uma citando Caramalhada Tion, Ash e tudo mais às vezes por falta de informação assim igual Valíria na verdade igual Valíria não igual a Shai muita gente pede vídeo sobre a Shai muita gente pede vídeo sobre Deus Afogado mas às vezes é que tem menos informação sobre eles então pra construir um conteúdo bom e tudo mais às vezes é mais difícil no meu vídeo sobre a Pedra Negra eu falo bastante sobre o Deus Afogado e no vídeo do Caramalhada também então dá pra dar uma olhada por lá mas não tem um vídeo só sobre ele Thiago é real que o Balerion mesmo sendo o maior dragão de Westeros tinha o tamanho de um cachorro perto dos antigos dragões de Valíria? acho que não acho que não é real não a gente não tem nenhuma grande informação sobre isso mas acho que o Balerion tinha um tamanho bem bem normal não necessariamente foi o maior dragão que já existiu mas acho que ele não era tão pequeno assim mesmo comparado com os de Valíria porque ele tinha um tamanho normal já falaram do Craster ser filho do Meistri Emo Ah, eu acho muito difícil o Meistri parece muito bonzinho pra ter tido filho bastardo por isso que eu não acredito Thiago, por favor tinha uma dúvida minha no começo da Casa do Dragão no torneio mostra um monte de senhor grande morrendo isso não daria uma treta gigantesca? não não necessariamente porque quer dizer sim e não em torneio acontece às vezes de algumas pessoas morrerem e é ok mas não significa que também não deu uma certa treta se eu não me engano lá no Dunkin' Egg no primeiro livro no torneio de Valfreixo rola de de alguém acho que da Casa Florent matar um outro eu não lembro exatamente quem é nos comentários com certeza alguém vai lembrar mas tem um torneio que duas casas que já são tretadas acabam dois membros acabam se enfrentando no torneio e um deles mata o outro e isso gera um aumento ainda mais a tensão entre essas duas casas então assim quando morre um nobre no torneio não vira uma guerra porque quem tá no torneio quem tá na chuva tá ali pra se molhar então acontece se não sabe brincar não desce pro play e outros ditados por aí então às vezes rola de gente morrer no torneio mas não significa que não rola um ressentimento às vezes entre as casas inclusive também quando lá em na época da dança dos dragões na série eles fizeram pra mim uma das piores cenas de House of the Dragon é o o o membro da guarda real lá amante da da Rhaenyra matando o amante do Leanor e agora esqueci o nome de todo mundo porque quando eu vou precisar falar eu sempre esqueço os nomes por isso que eu uso o roteiro é porque ele mata ele no casamento e tal mas nos livros ele mata no torneio e é dito que ficou um climão por ele ter matado o nobre no torneio mas que ele que o que o cara da guarda real lá foi só esqueci o nome dele meu Deus super fácil que droga não vou lembrar agora e os comentários de vocês estão muito longe pra eu lembrar mas ele inclusive deixa eu voltar pra cá só mas ele ele mata no torneio e aí diz que fica um climão lá em fogo sangue diz que fica um climão mas que o rei Viserys só deu uma divertida nele assim e pronto mas não é o ideal você matar alguém no torneio mas também não vai virar uma guerra por conta disso Tiago você acha que a espada alvorada vai ter um papel nos livros acho que pode sim ter acho que não foi a toa que o George Martin colocou essa espada na história uma espada tão emblemática tão importante tão diferente acho que deve ter algum papel sim na história aproveitando então que o Rafael Ramirez falou aqui Tiago estou na brisa dos seus vídeos mas não consigo ter ânimo pra voltar a ler tenho vontade cheguei até o capítulo que o Ned viu o Gendry mas é foda ele é uma saga tão grande é complicado então pra quem está até aqui pra quem ficou até aqui mais ou menos até o final vou dar o spoiler é um spoiler bem adiantado mas no ano que vem que não está tão longe que estamos em novembro a gente vai ter uma leitura coletiva aqui no canal desde o primeiro livro lives toda semana e a gente vai reler desde o primeiro livro então vai ter uma leitura coletiva vai ser no estilo do Rodor Cavalo? sim porque se não fosse Mikann eu não estaria aqui hoje foi o primeiro podcast que eu ouvi na vida gosto muito e gente eu não tenho nenhum contato com a Mikann nem sei se ela sabe que eu existo não sei se ela já viu algum vídeo meu não sei então não tenho nenhum contato com ela não vou pedir nem poderia eu acho pedir pra recomeçar o Rodor Cavalo nem nada do tipo mas vou fazer meu próprio podcast quer dizer que não vai ser um podcast vai ser em live do mesmo jeito que tá sendo aqui só que um pouquinho melhor e eu mencionei que eu tenho o canal começou com um podcast de literatura eu fazer com um amigo meu o Pedro e eu estou nas negociações com ele pra ele participar também então seria eu e ele analisando a história comentando é igual igual sempre foi o Rodor Cavalo na mesma pegada claro com as diferenças fundamentais porque somos pessoas diferentes sem leitura de corvo que era a coisa que eu menos gostava do Rodor Cavalo era a Flávia Gás imitando corvos não gostava mas então isso não vai ter mas vai ter tudo interação com vocês ao vivo vocês mandando perguntas e a gente analisando os capítulos a única principal diferença que eu já adianto que vai ter é que provavelmente a gente não vai ler um capítulo por semana provavelmente vão ser três ou quatro capítulos por semana até pra dar uma acelerada porque senão também vai levar décadas né e aí capaz da galera se desanimar e também o Pedro o meu amigo que provavelmente vai fazer comigo ele não ele já leu as Crônicas de Gelo e Fogo mas há muitos anos atrás e ele não é tão aficionado assim pelas crônicas quanto a gente é nós que estamos aqui então provavelmente se ele fosse ler capítulo por capítulo ele também não teria tanto a acrescentar porque ele não não teria a pila de ver os foreshed e tal então provavelmente a gente vai agrupar alguns capítulos aí pra ler quando que vai ser essa leitura coletiva como eu falei esse é o lado ruim ano que vem é no começo do ano que vem mas no ano que vem é por que que vai ser no ano que vem porque eu ainda tenho emprego CLT e e por conta disso eu não consigo organizar minha rotina especialmente agora no final do ano e tudo mais então é muito corrido e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo mas pro ano que vem eu espero conseguir organizar as coisas melhor eu espero ter mais controle sobre a minha rotina e por conta disso aí eu pretendo conseguir encaixar aí as lives na semana não sei se vai ser no sábado não sei se vai ser durante a semana claro que isso a gente vai acertar no ano que vem mas esse é o plano né então pro ano que vem ter a live e eu vou trazer mais informações sobre isso no futuro eu ainda não abri né pra todo o canal e tal mas no futuro aí conforme eu for acertando as coisas e vendo uma data certa eu vou comunicando vocês mas já que vocês estão aqui participando dessa live já quis trazer esse spoiler aqui pra vocês da leitura coletiva inclusive vocês já podem começar a pensar em um nome pra nossa série de leituras coletivas e é isso então Rafael se você tá sem vontade de ler os livros aí essa é a minha boa notícia pra você de que você pode esperar nossa leitura coletiva e ler os livros com a gente e o principal objetivo de fazer uma leitura coletiva é esse é ajudar quem tem dificuldade de ler as crônicas a ler e quando eu digo dificuldade não é porque as crônicas é um livro difícil porque não é talvez pra quem não tem tanto hábito de ler seja um pouquinho mas no geral não é um livro difícil o ponto é que é um livro muito grande e eu sei que isso assusta eu sei que às vezes falta motivação eu lia muito mais antigamente eu passei por anos aí com muita dificuldade de ler hoje os áudios livros que me salvam muito senão também eu teria pouquíssimo hábito de leitura e tecnicamente não tenho porque eu ouço não leio então sei que é difícil mas eu acho que se a gente ler juntos com uma meta toda semana tendo esse encontro pra falar sobre o livro eu acho que isso vai ajudar vocês a motivarem e é uma ótima oportunidade também pra você chamar aquele teu amigo que você sempre pediu pra ele ler as crônicas pra ele ler porque vai ser o nosso clube de leitura basicamente do canal que a gente vai ter no ano que vem então quando eu tiver mais informações e mais confirmações eu trago pra vocês beleza espero que vocês fiquem felizes aí animados igual eu estou com esse projeto será que no próximo livro Daenerys chega em Westeros tem coisa pra acontecer com os outros daqueles deve terminar como na sexta temporada acho que sim acho que o sexto livro grande chance de terminar como na sexta temporada com a Daenerys com a Daenerys voltando pra Westeros se tudo se acertar lá em Meereen tem algumas teorias do que a Daenerys vai fazer mas de novo eu falei é muito difícil pra ver o que vai acontecer com a Daenerys e com o Jon em especial porque tem muita coisa no arco deles que pode mudar tudo então acho que esse é um ponto vou tentar dar uma passada aqui pelos comentários especialmente quem mandou um dinheirinho porque a pessoa tá pagando aqui quanto tempo em média você demora pra ler os livros não sei se tem um tempo eu tenho uma métrica cada capítulo costuma levar 30 minutos eu sou uma pessoa que demora um pouco pra ler eu tenho média eu demoro 30 minutos por capítulo de um livro grande né tipo as crônicas que cada capítulo tem mais ou menos 10 páginas essa é a minha média mas tudo depende do teu fluxo de leitura se tu tá animado ou não se você tiver animado às vezes num dia você lê 5 capítulos e outro dia você vai ler só um só mais importante do que quanto você lê é não parar ter uma frequência de leitura ler todos os dias assim mesmo que seja um capítulo só já faz muita diferença a Lila falou aqui parabéns pelo canal adoro os vídeos salve de Curitiba e pra você qual o pior casting de got salve de Curitiba também estou aqui em Curitiba em terras curitibanas maravilhosa cidade que está muito quente aqui pro padrão curitibano inclusive estou aqui com o climatizador ligado sofrendo mas já estou em clima natalino não sei se vocês viram qual o pior casting de got gente seja pra pensar que os atores de got não são tão bons eles são muito bons em got mas eles não são tão bons tanto que eles fizeram muita pouca coisa muita pouca coisa fizeram pouca coisa depois de got o John tem um filme que acho que é Pompeia que ele faz sobre o vulcão a cidade e tal nossa senhora lamentável ele e o Rob fazem eternos também mas também não são grande coisa acho que o melhor ator de got é o ator do Tywin se eu não estiver enganado acho que ele é o melhor ator de got só que ele é mais velho então acaba que ele não tem tantos papéis de destaques mesmo depois da série o Peter Dinklage também tem momentos muito bons em got acho que nenhum é ruim mas acho que eles também não são por exemplo eu acho que talvez Breaking Bad compete com got pra ser a melhor série porque Breaking Bad tem atuações muito melhores agora qual o pior casting pior pior casting não sei se eu tenho um nome assim em específico que eu não gosto aquele primeiro Dario Naharis que eles colocaram que era bem narigudão eu acho que eu acho que ele tem uma cara engraçada com todo respeito mas ele tinha uma cara engraçada mas é isso acho que não tem um ator assim que eu não gosto a atriz da Cersei é muito boa também a gente odeia a Cersei porque ela é uma megera e aquela atriz tem uma cara de megera que pelo amor de Deus é isso não sei se eu tenho alguém pra reclamar em especial acho que esses são meus apontamentos tô tentando pensar em alguém mas não consigo lembrar de ninguém específico pra criticar muito em House of the Dragon também acho que os atores de House of the Dragon inclusive são melhores do que o Gigote opinião pelêmica o cara o Cossardini lá que fez o Viserys também incrível acho que a atriz da Rhaenyra da Alice sente tanto as mais novas quanto as mais velhas são muito boas inclusive não sei se vocês sabem mas a atriz que fez a Rhaenyra mais nova ela trabalhava como lavadora de louças antes de conseguir o papel da Rhaenyra ela lavava louça em restaurante lá em Londres enquanto tentava algum papel de atuação então muito esforçada a menina e é isso tô passando um pouco mais rápido aqui os comentários porque não vou conseguir ler tudo eu espero muito pela série do Cavaleiro dos Sete Reinos eu acho que é o melhor spin-off que podem fazer de Gote porque gente tem os livros já tem lá o livro escrito tudo mais eu sei que todo mundo quer ver a conquista do Eigo eu entendo acho que as rebeliões Blackfire também são um plot muito bom a rebelião do Robert seria muito legal de ver séries sobre Itiva, Líria sobre a Nimeria e os 10 mil navios acho que tudo isso é muito legal mas pra mim o que faz mais sentido de acontecer é a do Cavaleiro dos Sete Reinos até porque o Duncan e o Egg são personagens incríveis a história é muito boa inclusive se você tem alguma dificuldade de ler as crônicas e queria começar aos poucos vai no Cavaleiro dos Sete Reinos porque é a mesma qualidade é uma história também muito boa e é mais curtinho são três contos então tu vai conseguir ler muito mais rápido né e já se engrenar pro fluxo de leitura pra nossa pra nossa leitura coletiva no ano que vem o Alice quer muito esse vídeo sobre as mulheres as principais mulheres da história de Westeros está na minha lista eu juro que eu anotei eu vou fazer um dia só que é um tema e revelando pra vocês aqui também muitas vezes eu preciso conciliar temas que são interessantes de fazer mas também temas que tem um apelo pra galera ver até porque o canal é meu trabalho então eu dependo que o vídeo vá bem pra continuar produzindo então eu tento equilibrar tudo isso temas que são interessantes temas que eu quero trazer temas que vocês pedem temas que eu sei que vão ter bastante público então tô o tempo todo tentando equilibrar pro canal ter agradar todo mundo e é impossível agradar todo mundo então esse tema eu acho que ele é muito interessante eu quero trazer sobre as principais mulheres da história de Westeros mas eu preciso encaixar ele nesse fluxo de saber que o vídeo não vai flopar totalmente então é isso vai estar anotado o Varys tem que ter sangue de alguma relevância pro mago ser interessado em castrar ele não sei se necessariamente acho que não inclusive tem vários relatos nas crônicas de sacrifícios que não necessariamente são feitos com sangue de rei a própria Melissandre faz um sacrifício se eu não estiver enganado de um cara lá da causa do Stannis pra fazer os ventos serem favoráveis antes da batalha de Blackwater então não não precisa ter sangue nobre necessariamente pra você servir de sacrifício rola muitas vezes com qualquer pessoa agora que é realmente o mistério das crônicas a voz que o mago fala quando o mago fala com as chamas depois de castrar o Varys a voz ter respondido é bizarro porque a gente sabe que o Roller não responde a Melissandre e o Mokoro eles vêm através das chamas mas o Roller não fala com eles pelas chamas com a voz então será que o cara estava fazendo um sacrifício pro grande outro fica aí a dúvida Sir Christian Cole é isso nossa não acredito que eu esqueci o nome tem um vídeo só sobre ele no canal inclusive foi um dos primeiros vídeos do canal que foi realmente bem na época de House of the Dragon então tem um carinho especial pelo Sir Christian Cole apesar de não gostar muito dele dentro da história o fazedor de reis e é o Christian Cole matou o Joffrey é isso não é o Joffrey é o outro Joffrey você acha que a terceira temporada de House of the Dragon só vai sair em 2026 então Cavaleiros de Sete Reinos começa a ser produzido em 2024 então vai sair em 2025 e sim acho que House of the Dragon vai acho que vai alternar todo ano vai sair Cavaleiros de Sete Reinos depois House of the Dragon e por aí vai até eles tiverem novas séries acho que acho que sim até porque vão pensar se for muito mais do que isso satura né veja aí o que a Marvel tem sofrido né lançado filme de mais acaba causando isso qualquer coisa né o cinema teve muitas eras né eras de Western Western olha com Jane Western na cabeça tô bugado desexei a gente desculpa de Western depois teve filmes policiais filmes de guerra quando a gente viu né muitos filmes adolescentes ali dos anos 2010 e depois o filme de herói tudo satura uma hora né depois volta mas eu acho que pra GOT continuar não pode deixar de ter série de GOT mas também não pode ter muito então alternar um ano House of the Dragon outro ano Cavaleiros de Sete Reinos acho que faz bastante sentido ó spoiler pra vocês também amanhã sai vídeo sobre as cidades livres o vídeo amanhã é sobre as cidades livres e eu falo sobre isso que a galera de de Essos as cidades livres são provavelmente mais ricas que Westeros especialmente agora que Westeros tá toda cagada pela guerra Braavos provavelmente é o estado mais poderoso que tem no mundo hoje é cadê Braavos Braavos tá aqui ó aqui Braavos Braavos é o estado mais poderoso do mundo hoje é eu acho que no geral é Westeros por conta dos Sete Reinos juntos e tals acho que tem muito mais força do que todo mundo mas eu acho que contando que Westeros tá um caos Braavos é o mais forte e acho que Volantes também é é provavelmente Lis, Miri, Tiroche todas menos Pentos né Pentos é fraquinha mas eu acho que as outras cidades livres conseguem bater de frente com Westeros fácil e atualmente Braavos é mais poderosa deve ser o estado mais poderoso do mundo atualmente claro que tem a Shai que tem os feitiços e magos e tem Iti também mas acho que ainda assim Braavos é superior se eu acho que a Blackfire a espada a espada dos Targaryen vai ser útil pra história dizem que a espada tá com o jovem Griff né que ele vai ter a Blackfire mas não sei sinceramente acho que pode acontecer porque a Blackfire sumiu junto com a Companhia Dourada mas talvez se fosse é que eu acho que é uma teoria que faz sentido a Blackfire acabar parando com o jovem Griff mas eu acho estranho se a Companhia Dourada tinha a Blackfire porque que já não deu pra ele pra ele já enxergar em Westeros com a Blackfire né metendo louco e tal enfim talvez depois que ele conquistar a Porto Real aí a Companhia Dourada vai entregar pra ele a Blackfire não sei ai peraí gente eu preciso tossir aqui já estou chegando no meu limite de garganta aqui a Casquinha falou acho que essa ideia seria legal com os membros lendo também poderia virar bagunça mas acho que será divertido tipo fazer uma prova de aprovação antes de participar é sobre a leitura coletiva então a ideia a ideia da leitura coletiva provavelmente vai ser assim a gente vai ler um número de capítulos toda semana vai fazer a live vai comentar os nossos pontos nossas observações provavelmente quem for membro do canal vai ter uma preferência pra enviar ideias análises e teorias pra gente ler ao vivo e depois também a gente vai interagindo com o chat vai vendo o que vocês estão achando também e o chat é muito importante pela interação entre vocês vocês podem comentar também as coisas aí sobre o colar da Melisandre que dá a entender na série que ele é que mantém ela jovem mas ela já apareceu sem colar e com o rosto jovem divino então acho que assim a série tem muita coisa que não dá pra levar tão a fundo na série mas nos livros realmente tem uma pira um certo dilema sobre o rubi da Melisandre sobre a joia dela porque ela entrega uma joia pro Mance Ryder pra ele ficar camuflado como camisa de chocalhos então o senhor dos ossos esse rubi esse rubi ele realmente tem ali uma canalização de poder especialmente pros feitiços de glamour e pode ser sim que a Melisandre seja uma mulher bem mais velha não sei se tem tantos indicativos pra isso nos livros porque a gente não tem muitos capítulos do ponto de vista dela no que tem ela lembra de ser uma ex-escrava como quase todos os sacerdotes vermelhos são que são vendidos pro grande templo de volantes mas pode ser que ela seja velha mesmo e realmente o rubi nos livros tem ali um papel de ter um elemento de magia que é canalizada por ele ele tem ali um efeito pelo menos ritualístico mas enfim tem que esperar pra ver o que vai ser nos ventos do inverno provavelmente vai ter mais capítulos da Melisandre o que você acha da teoria do canal Order of the Green Hand conheço o canal bom que os sete veneram os outros deuses secretamente não conheço a teoria mas vou procurar obrigado pela sugestão interessante inclusive porque os os sete deuses são muito fraquinhos né eles são os únicos deuses que nunca mostraram nada tô lendo aqui Emília se salva por conta dos dragões a atuação dela sim pra mim Break Bad é melhor que Got porque os vilões Waze e Benioff foderam a série nas últimas duas temporadas foram muito preguiçosos mas concordo eu gosto mais de Got obviamente mas Breaking Bad tem esse ponto muito favorável a favor dela tanto as atuações quanto o fato de que todas as temporadas são incrivelmente boas tem cinco só mas todas são impecáveis faz um vídeo sobre suas casas favoritas de Westeros eu pretendo fazer alguns vídeos sobre casas de Westeros no futuro os vídeos estão em domingo que geralmente são mais leves mas falando sobre minhas casas favoritas os Barathion também é a casa favorita os Martell os Blackwood e os Starks são minhas quatro casas favoritas não necessariamente nessa ordem mas é os Martell os Barathion os Blackwood e os Starks são as quatro casas que eu mais gosto aleatório os Blackwood ainda mas enfim gosto bastante deles em Fogo e Sangue o Senhor do Mar de Braavos fala para o Septon Barth que Braavos provavelmente perderia uma guerra terrestre contra os Cavalos dos Asteroses mas teria grande vantagem no mar tem isso também a frota de Braavos a armada de Braavos é a mais poderosa do mundo eles tem os melhores navios só que eles tem um estilo de esgrima de luta e tal enfim o Tywin Lannister fala nos livros que ele não gosta das cidades livres porque eles ganham as guerras com ouro o que é curioso o Tywin falar isso mas porque as cidades livres lutam geralmente com mercenários então é isso eles poderiam contratar mercenários para ter alguma vantagem em terra e falando sobre Braavos mas tem que ver se Braavos não vai apoiar Daenerys porque o Trono de Ferro está cheio de dívida Stannis tem dívida o Jon tem dívida com o Banco de Ferro e a Daenerys é anti-escravidão Braavos é extremamente anti-escravidão também é uma cidade formada por ex-escravos que fugiram de Valyria então não seria impossível o Banco de Ferro querer apoiar a Daenerys e ajudar ela a marchar para Westeros colocar o Trono de Ferro para recuperar a sua dívida seria uma possibilidade o sucessor de Tokaguri disse que acha que o Martin vai explicar no livro a Melisandre Velhota ou será a maluquice da série hoje em dia eu acho que é a maluquice da série hoje mas não sei tem que pensar sobre esse assunto de novo é aquilo eu acho que não tem nenhum indício nos livros que levem a crer que a Melisandre é mais velha acho que ela tem um passado misterioso mas acho que não fica claro não tem uma pista que mostra que ela é mais velha então pode ser a maluquice da série mas também é aquele tipo de coisa que é tão aleatório na série a Melisandre ser mais velha não tem nenhum motivo para se colocar nisso lá que pode ser que seja algo que o Martin contou para o D&D inclusive aproveitando que a gente está falando sobre teoria já estamos aqui nos finalmentes um ponto é que a gente sempre fala a galera usa muito esse argumento de que o Martin falou o final para o D&D então o Martin contou o final da história para o D&D sim, concordo o Martin já disse que contou o final da história para o D&D mas quem disse que o D&D seguiram o que o Martin falou isso é um ponto que a gente precisa pensar não é porque o Martin contou o que ia acontecer no final da história que o D&D seguiram o que o Martin falou porque vamos pensar o que a gente sabe sobre os D&D não levam a crer que eles são caras que valorizavam muito a opinião do George R. Martin então pode ser que que eles não tenham seguido o que o Martin recomendou então pode ser diferente você acha que as religiões de Westeros e Essos falam do mesmo ou mesmo os deuses ou cada um fala deuses diferentes que coexistem eu sou mais inclinado a acreditar em duas possibilidades ou são realmente deuses diferentes e ok é um mundo cheio de deuses ou não existe deus nenhum e existe uma magia no mundo e cada religião interpreta essa magia de uma forma diferente e é isso eu acho que tem essas essas duas coisas aí não existem necessariamente deuses é que o que define um deus né a gente tem uma visão mais cristã e tal do deus onipotente onisciente e onipresente e daí também de outros deuses tipo mitologia grega e tal mas é porque por exemplo os deuses antigos pra mim eles não são muito como deuses né eu acho pra você ser um deus pro meu critério dentro da fantasia você tem que ter o poder de definir os rumos da história que esse é o poder de um deus em última análise definir o rumo da história e os deuses dentro das crônicas não me parecem ter esse poder por isso que eu fico meio inclinado a acreditar que eles não são bem deuses são entidades ou uma espécie de manifestação mágica que são cultuados como deuses ali dentro da história mas se não for isso eu acho que são sim sempre criaturas diferentes Casquinha comentou opinião polêmica a targanologia é fruto de um racismo estrutural levando uma base também que a casa martel mesmo sendo uma das melhores é a menos favorita de todo o público eu não sei dizer se vem no racismo estrutural eu acho que é mais eu acho que é mais essa coisa que a galera tem de ah, de sei lá eu não sei explicar assim mas parece que a galera vê os Targaryen a minha impressão é que parece que a galera vê os Targaryen tanto dentro das crônicas de olho fogo quanto fora e acho eles muito incríveis são muito bonitos eles são majestosos eles são são fadões eles têm dragões eles são todos perfeitos e aí o Martin descreve eles sempre como lindos e perfeitos e aí a galera tem essa pira de querer meio que ser eles e aí por isso defende eles com unhas e dentes é tipo gente que defende bilionário assim pra mim é meio parecido no paralelo que eu faço é meio querer defender bilionário você é um bilionário? não por que você está defendendo? porque no fundo você queria ser um bilionário daí você defende porque no fundo você quer eu acho que é meio isso assim sei lá é por isso que a galera defende tantos Targaryens porque acho eles muito incríveis e às vezes queria ser tão incrível assim pelo menos dentro de Westeros eu acho que esse é o ponto né agora fora é um mistério mas eu acho que tem muito a ver com isso também eu gosto do Martel mas conforme você vai vendo mais sobre o plano do Doron Martel você vai vendo que ele é meio enrolado ele já devia ter começado a mexer os os pauzinhos agora uma coisa que ela falou que a Cacquinha falou aqui sobre adorar o Saraghan também para os traços físicos acho que sim e é isso quando a gente vê alguém que é bonito e padrão a gente tende a valorizar mais essa pessoa tanto que tem vários estudos que dizem que pessoas bonitas conseguem empregos mais fáceis as portas se abrem quando você é é bonito dentro do dos padrões e a gente também geralmente valoriza mais a galera que é bonita qual o maior defeito das crônicas o tempo de demora do George R. Martin eu acho que é o maior defeito é uma qualidade também porque senão a gente não teria teorias se o George R. Martin já tivesse escrito todos os livros as crônicas de gelo e fogo não iam ser metade do que são interessantes hoje essa é uma opinião para ele se tivesse terminado a gente não teria a mesma quantidade de gente que a gente não estaria aqui falando sobre as crônicas eu acho não no mesmo nível é o fato de não ter se terminado que mantém os mistérios abertos mantém as teorias funcionando e faz a gente continuar aqui então é o maior defeito porque a gente queria os livros mas também é parte do porquê que a gente está aqui agora dentro da história eu eu não gosto de algumas violências que o George R. Martin coloca eu já falei várias vezes a violência das crônicas não é diferente da violência do mundo real é a mesma a mesma violência eu acho que está lá porque é realista mas eu acho que em alguns momentos fica too much a famosa cena do Montanha na estalagem que todos vocês devem lembrar e o próprio a morte da filha da Elia Martel que morreu com sei lá 50 facadas era uma criança de novo não é difícil você achar casos assim na vida real o melhor podcast que existe o caso Evandro do Ivan Mizanzuki que é aqui de Curitiba também inclusive inclusive que é um cara que estudou um caso que aconteceu há 30 anos atrás numa cidade aqui do Paraná chamada Guaratuba e depois de 30 anos o cara conseguiu investigar o caso e chegar numa conclusão melhor que o estado tanto que ontem ontem antes de ontem o estado do Paraná depois das novas provas que o Ivan encontrou refez a decisão anulou todas as provas do caso que aconteceu lá em 92 então assim o Ivan Mizanzuki é o Príncipe dos Mistérios é o melhor podcast que tem é o caso Evandro e você vê nesse caso que a violência lá é absurda também a violência do caso é real que fizeram com o Evandro com o Leandro Bossi que é outro podcast que inclusive está em andamento agora sobre a história do Leandro Bossi que é relacionada com a do Evandro casos muito violentos e as crônicas tem isso porque a violência é real mas eu acho que a violência nesse nível acaba afastando às vezes parte do público e sei lá eu evitaria se eu escrevesse as crônicas eu teria diminuído a violência em alguns momentos tipo esse caso da cena da estalagem acho que eu tiraria e a morte da filha da Aria Martel eu teria reduzido também você acha que os que os filhos da floresta terão alguma participação relevante no contexto do enredo do norte? talvez fica aquela dúvida será que a série está certa? será que eles que criaram os outros? ou será que foi uma solução fácil que os Leidy encontraram? fica aí a dúvida acho que eles ainda tem um papel a desempenhar se será relevante eu não sei mas que eles ainda tem um papel o filho da floresta acho que eles tem senão o George Martin não teria trazido eles de volta assim na história só pra nada gente eu já vou finalizando aqui vocês só mandaram mais algumas perguntas também chave violenta nas crônicas e tudo mais e pra acho que finalizar isso aqui se eu gosto de escrever eu queria ser escritor antes de virar youtuber era o meu sonho ser escritor desde os 12 anos desde que eu li A Hospedeira que sim é um livro da Stephanie Meyer a escritora de Crepúsculo não tem nada a ver com o Plânica de Gelo e Fogo mas é o livro mais importante da minha vida eu li A Hospedeira e desde lá eu quis ser escritor porque foi a primeira vez que eu fiquei alucinado com o livro mas ser escritor é muito difícil no Brasil e não sei acho que não não sei o quanto vale a pena ficar correndo atrás disso considerando todas as dificuldades eu sempre falo se eu tivesse nascido nos Estados Unidos acho que eu teria me tornado escritor não um grande escritor famoso mas acho que lá tem todo um sistema pra você virar escritor que aqui não tem que a gente não tem a mesma cultura é isso prós e contras de viver no Brasil e de ser brasileiro tem muita coisa boa aqui mas pra algumas áreas especialmente cultura aqui tem algumas dificuldades e não que não tenha bons escritores aqui gente que consiga mas quase sempre quando você acompanha um escritor nacional você vê que a história dele vem lotada de muitas dificuldades e provações e tudo mais e se é pra me entregar de verdade numa causa eu acho que eu prefiro que tenha um retorno um pouco maior e por isso o Youtube que também já é um um ramo que eu gosto muito boa pergunta não sei eu acho que vai acho que o Corinthians não está tão mal quer dizer acho que tem nove times que estão na parte baixa da tabela mas não sei como eu disse eu torço pro Coxa pro Curitiba que já está rebaixado desde que o primeiro jogo do Coxa na Série A já é o caminho do rebaixamento essa é a história do Coxa do Curitiba Futebol você acha que os outros podem ser antibióticos do planeta para exterminar os humanos acho que não porque essa ideia de que eles seriam os antibióticos é uma ideia que coloca eles como criaturas 100% definidas por um propósito não necessariamente são 100% mal aqui nessa ideia dos antibióticos mas eles existem para eliminar o mal ali do Westeros acho que não acho que eles são prefiro acreditar que eles são um povo que eles têm um motivo para fazer o que fazem que eles não são a essência do mal que eles têm uma complexidade também que a gente ainda não conhece e talvez nunca vai conhecer mas eu acho que eles têm motivos acho que o Robin Arryn é um bastardo acho que não não conheço muito a teoria de dizer que ele é um bastardo mas eu acho que não acho que já tem já tem esse plot por parte dos filhos do Robert e eu acho que tem isso também nas crônicas ele é um bastardo mas tem essa teoria mas será que é algo que seria revelado na história a Lisa está morta então poderia ser um filho do Mindinho mas o Mindinho nunca revelaria isso e a Lisa morreu e o rapaz como não sabe então é algo que se fosse uma teoria verdadeira nunca seria revelada isso ela nunca seria revelada e não tem grandes indícios disso nos livros acho difícil de acreditar assim acho que não não tem porquê ah o Rony que falou que para ele as discussões de batalha deixam muito a desejar eu comentei isso aqui eu gosto e tal mas eu entendo que tem bastante gente que não curte batalha e luta como um todo eu até que gosto mas enfim também entendo quem não curte teve um quebra-pau hoje no jogo do Coxa 100% experiência Curitiba Futebol Clube 2009 quando quando o Coxa caiu e a galera invadiu o estádio e se eu pudesse apagar uma coisa das crônicas como eu mencionei seria isso seria essa cena de violência especialmente a da estalagem eu acho muito pesada marcou muito para mim acho tumulte e se eu fosse acrescentar não acrescentaria nada eu gosto das crônicas como elas são com seus problemas e as suas inúmeras qualidades e não acho que é uma possibilidade mas eu acredito mais na teoria dos homens sem rostos que eu trago lá no vídeo do Jaquim Hagar mas é uma possibilidade mas eu acho que não acho que é mais é mais os homens sem rosto mesmo mas de novo teoria válida também essa do Roller ter acabado com valia mas é isso pessoal eu vou ficando por aqui muito obrigado por terem participado a gente bateu 230 pessoas acompanhando aí simultaneamente 230 aparelhos conectados como diria o pessoal lá da KZTV então enfim obrigado por estarem aqui vamos ver se eu trago mais lives aí no futuro do canal e com certeza ano que vem a gente vai ter a leitura coletiva é isso muito obrigado por quem acompanhou por quem deu dinheiro por quem é membro do canal vocês fazem isso aqui acontecer adoro vocês e é isso o vídeo de amanhã vai ser sobre as cidades livres já adianto tá muito legal então vejam lá provavelmente vai sair às 6 horas da tarde e é isso pessoal obrigado por acompanhar até aqui eu vejo vocês aí na próxima live valeu falou e até mais e aí Obrigado.